Alô, oi Boa tarde pessoal, vamos começar então a sessão da tarde não a sessão da tarde filme mas a sessão da tarde desse seminário internacional dando boas-vindas aos amigos e amigas que resolveram ou puderam vir no turno da tarde antes de passar a palavra para o nosso mediador Oscar de El Salvador, da Amarck nós gostaríamos de dar um informe a respeito de um documento que nós distribuímos hoje pela manhã, no meio da manhã que é a Carta da Sociedade Brasileira sobre a Digitalização do Rádio no Brasil essa carta foi construída coletivamente por vários movimentos sociais impulsionada na verdade pelo Movimento Nacional de Rádios Comunitárias mas já tem a assinatura e adesão do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST a Amarck Brasil é signatária também e a Associação de Rádios Públicas do Brasil em São Paulo já assinaram a carta 132 rádios comunitárias 34 rádios comunitárias do Rio de Janeiro e mais de 15 rádios livres de todo o país as pessoas interessadas em conhecer a carta digitalmente em ter acesso a carta digitalmente pode entrar no seguinte blogspot Movimento Nacional de Rádios Comunitárias tudo junto, não tem assento movimentonacionalderadioscomunitárias.blogspot.com.br movimentonacionalderadioscomunitárias.blogspot.com.br para que as entidades aqui presentes possam assinar essa carta o endereço eletrônico é As pessoas que individualmente quiserem assinar a carta nós criamos também uma petição pública e nesse endereço do blogspot é possível fazer a assinatura individual dessa carta da sociedade brasileira sobre o rádio digital que destaca alguns princípios alguns pontos muito importantes dos quais nós não abrimos mão sobre a digitalização do rádio no Brasil a tentativa é que com o maior número de adesões possível nós façamos a entrega dessa carta no próximo dia 28 quando o Conselho Constitutivo de Rádio Digital estará reunido em sua reunião ordinária até o dia 28 portanto quantas mais pessoas e entidades poderem assinar serão todos e todas muito bem-vindas eu convido agora o nosso companheiro amigo Oscar Pérez de El Salvador para fazer a mediação da próxima mesa bom trabalho a todos e todas obrigado obrigado muito boas tardes amigos e amigas seu servidor é Oscar Pérez de El Salvador miembro do Conselho Regional de Amar América Latina e o Caribe e para mim é um gosto que podamos começar esta jornada com 30 minutos de traço mas vamos recuperá-lo dando a melhor qualidade de todos e todas assim que muito animo porque em El Salvador dizemos esta é a hora do diabo porque depois de comer há muito sonho mas vamos a reponernos da melhor maneira tenho o gosto de convidar a esta mesa a Martim Becerra ele é professor da Universidade de Quilmes Argentina e um bom aplauso vamos a ver também tenho o gosto de convidar a André Barbosa ele é superintendente de soporte da empresa Brasil de comunicación também um forte aplauso vamos o terceiro amigo é Braulio Ribeiro da Associação de Rádios Públicas de Brasil a quem tive o gosto de conhecer lá por Bolívia não? bem-vindo e também tenho o gosto de convidar a Maria Pia Mata a nossa presidenta de Amar Internacional bem-vindo um aplauso para Maria Pia como eu sei que é um grupo disciplinado as reglas vão sobrar mas vale señalarles que cada um e cada uma tem 15 minutos depois vamos dar um espaço para perguntas e 3 minutos para suas respectivas respostas assim é que em mesmo ordem que os he chamado para não seguir gastando tempo vamos a dar a palavra ao microfone a Martín Becerra professor da Universidade de Quilmes tem que señalar que esta mesa tal como lo tem na agenda que nos entregaron na entrada se chama convergencia tecnológica sistema de medios de comunicación e desarrollo da democracia assim é que Martín bem-vindo tienes o microfone muito obrigado boa tarde para todos e todas eu vou falar em espanol é um é um pequeno descargo por a derrota que tivemos ayer contra o selecionado brasileiro por penais e injustamente bom e sim e sim Messi bom vou fazer uma breve apresentação de um artículo que a Mart que digamos que escrevi para a Mart que que tem um desarrollo maior obviamente e que seguramente vão poder encontrar no sitio web Marcelo me ha confirmado que o están editando em nas últimas duas décadas registramos procesos que son ineludibles a hora de considerar como se estrutura o sistema de medios de comunicación que refieren a como sabemos a concentração de la propiedade de los medios a expansión e vinculación do sistema de medios e outras redes de información e comunicación as políticas digamos de digitalización de procesos productivos que abarcan distintas fases de realización a última de las cuales é a que mais visibilidade tem nos nossos debates que é a digitalização de sistemas de distribuição transporte e exhibição de contenidos culturales pero que ésa é só unha de las fases do processo de digitalización e todo o processo de desintermediación de los sistemas de medios tradicionales a partir da multiplicación de novas plataformas estamos familiarizados con este tipo de análisis e con la perspectiva que estes distintos procesos tenen sobre todo en el impacto en el sector de los medios comunitarios por supuesto estas modificaciones relativamente de corta data colocan en un lugar de estratégica importancia la promoción de políticas sobre medios e de políticas sobre tecnologías es decir la política de la convergencia tiene una importancia fundamental ineludible tanto se uno lo piensa desde el punto de vista de la perspectiva de democratización de los sistemas de medios es decir como políticas estatal nacionales como también si uno lo piensa desde las políticas de los distintos sectores y este en particular del sector de medios comunitarios en la historia contemporánea de el debate internacional de políticas de comunicación se destacan hitos como el famoso proceso que desembocó en la escritura y aprobación del informe McBride en 1980 que cuestionaba ya la desigualdad de los intercambios de los flujos de información de contenidos digamos de información y entretenimiento entre los países del norte y los países del sur sin embargo esa politicidad esa fuerte dimensión política que tiene en nuestra tradición de pensamiento sobre el sistema de medios el cuestionamiento de los flujos la estructura de propiedad del sistema de medios no es una politicidad que veamos igualmente representada en la consideración de de las redes digitales de las telecomunicaciones y por lo tanto uno de los planteos que hago en el artículo tiene que ver con el doble estándar que estamos utilizando para considerar la política de los medios de comunicación tradicionales versus cierta asepsia cierta neutralidad cierto discurso apolítico con el que solemos abordar las redes de telecomunicaciones y más recientemente internet para el sector de los medios comunitarios y alternativos es imprescindible considerar si efectivamente estamos ante un doble estándar porque pensar sobre las lógicas de regulación sobre las lógicas de ordenamiento de los medios es hoy por hoy pensar sobre lógicas de regulación y de medios de redes digitales es decir discriminar y disociar la consideración política solo para los medios de comunicación y aceptar como algo ya dado el ordenamiento que tienen las políticas de telecomunicaciones y de medios digitales puede ser en lugar de una oportunidad para los medios comunitarios e incluso también para las políticas de medios de los países puede ser un grave error tradicionalmente las políticas de medios de comunicación enfocaron como sabemos la cuestión del pluralismo de la diversidad de la libertad de expresión como hemos visto en el panel de esta mañana y ayer a Marco Brasil también lo ha planteado muy claramente en los debates que tuvieron los compañeros no siempre estos objetivos de preservación de la diversidad o de promoción de la diversidad del pluralismo y la libertad de expresión no siempre se consiguen hay países Brasil es un caso en donde buena parte de estos objetivos están lesionados por políticas de criminalización por ejemplo el sector de medios comunitarios pero son objetivos que se enuncian como deseos como digamos puntos cardinales como puntos de llegada por el contrario históricamente la regulación del sector de las telecomunicaciones tiene como decía antes una lógica llamémosle más aséptica su ámbito de debate ha sido históricamente la unión internacional de las telecomunicaciones que ahora mismo en diciembre va a discutir sobre la regulación de internet por ejemplo y entonces uno advierte que tanto en el debate internacional según cual sea el ámbito que acoge el debate de la política por ejemplo la UNESCO o la UIT como en el plano ya de las regulaciones locales de nuestros países digamos la Secretaría de Comunicaciones o de Telecomunicaciones o la Subtele en Chile es decir organismos supuestamente técnicos poblados de ingenieros que se encargan de gestionar las telecomunicaciones versus organismos que como digo tienen cierta noción o por lo menos cierto marco referencial vinculado con la promoción de la libertad de expresión etcétera ¿no? Entonces esta disociación esta esquizofrenia entre industrias culturales políticas de comunicación por un lado y telecomunicaciones por el otro puede ser muy dañino para un sector como es el caso de los medios comunitarios toda vez que digamos no tomar nota digamos de la politicidad de la concentración de la propiedad de las redes de los mecanismos de discriminación de contenidos de la falta de atención a el principio de promoción de la diversidad que no está ninguna de estas cosas en la política de las redes digitales ni en las políticas de las telecomunicaciones puede como digo constituirse en una amenaza por eso la acción de los medios comunitarios y alternativos merece contemplarse a la luz de la información de la valoración de la información y la comunicación como bienes públicos sobre todo sobre todo en regiones del mundo como es el caso de América Latina en donde no existe una tradición de regular a la información y a la comunicación como bienes públicos y sobre todo como en América Latina donde tampoco existe la función ni el mandato de servicio público para ninguna clase de medio de comunicación ni para los del sector estatal ni desde luego para los del sector privado comercial entonces este es un desafío de primer orden para el sector comunitario y alternativo por supuesto en América Latina hay novedades en muchos o en algunos de los países de América Latina hay novedades recientes cuando digo recientes es de los últimos del último lustro de los últimos diez años a lo sumo en relación a discutir régimen de propiedad del sistema de medios en algunos países también política de contenidos en el sistema de medios y en algunos países fue citado claramente el caso de Uruguay y sobre todo el caso de la legislación más reciente de Argentina a la hora de pensar quiénes tienen acceso o no a la titularidad de las licencias de los medios de comunicación pero insisto este avance que se produce en algunos países de la región requiere ser complementado con la ampliación de los márgenes sobre qué se considera política de comunicación la oportunidad que representa la convergencia y la ampliación técnica de oportunidades y capacidades de emisión no va a ser aprovechada si no se diseñan políticas específicas si se piensa en la estructuración de los sectores de información y comunicación en la última década se advierte que para numerosos para numerosos actores medianos y pequeños la convergencia tecnológica no viene siendo una buena noticia es decir la convergencia tecnológica sin política digamos específica que promueva diversidad de acceso diversidad de contenido como sabemos la diversidad se puede desagregar en diversidad de acceso diversidad de contenidos diversidad de la fuerza laboral que emplean los medios de comunicación etcétera pero digo esa idea de diversidad si no está específicamente contemplada acompañando y complementando el proceso de convergencia tecnológica puede derivar en que la convergencia tecnológica sea una pésima noticia para emprendimientos pequeños y medianos incluyendo prioritariamente al sector de medios comunitario y alternativo voy a finalizar salteándome algunos aspectos he mencionado cuestiones que son gruesas importantes y que están más desarrolladas en el artículo que produje señalando que en distintas regiones del mundo la convergencia y las consecuencias de la estructura concentrada del sistema de medios de comunicación viene conduciendo a un replanteo del modo de intervención estatal en el sector de medios de comunicación este cambio puede potenciarse a través del planteo de políticas focalizadas en el sector comunitario y también a partir del aprovechamiento de la capacidad de generación de programaciones en medios cuya estructura de propiedad no sea necesariamente comunitaria o alternativa por ejemplo a través de políticas de exigencias de cuotas de producción en medios de medios comunitarios en medios públicos por ejemplo o en señales de cable por ejemplo a su vez el proceso de convergencia y incremento de la concentración de la propiedad en las redes digitales es decir de conexiones a internet y de la red de telecomunicaciones nos conduce a reflexionar acerca de la posibilidad de introducir criterios de bienes públicos y mandato de servicio público para estas nuevas redes de los ingresos generados por la explotación de las nuevas redes de la renta extraordinaria que se obtiene con la explotación de las nuevas redes podría además regularse la obtención de financiamiento para la promoción de la diversidad de contenidos que esas mismas redes transportan esa es una oportunidad para mí prioritaria que podría explorar el sector de medios comunitarios y un poco el artículo que he desarrollado va por ese camino Muito obrigado Gracias Martín Gracias además por respetar el tiempo pero muy preciso Ahora le damos la palabra le damos el micrófono a André Barbosa el superintendente de soporte de Empresa Brasil de Comunicación Bienvenido Boa tarde em razão da vitória brasileira ontem eu vou falar em português comemorando comemorando o gol do Neymar afinal de contas o Messi não jogou mas nós ganhamos uma bomboneira foi bom foi bom foi gostoso mas essa rivalidade é saudável e ela deve ser ampliada em outras áreas que a gente está tentando aos poucos com as nossas conversas dos últimos 40 anos tentar evoluir tem evoluído mas é muito pouco as questões as questões básicas que nós temos na América Latina por vezes algumas pessoas e alguns grupos e algumas corporações enxergam como pontos de vista diferenciados por exemplo como a base televisão a cabo na Argentina ou a disseminação da internet no Chile ou a escolha do Google para ser o database no Chile agora numa tentativa de usar a política de mercado do governo chileno para a estabilidade de políticas não grevistas e outras coisas que foram recusadas na Argentina e Brasil para isso isso a gente tem que discutir mais em profundidade mas a questão fundamental nossa é desenvolvimento tecnológico nós não podemos mais cruzar os braços e imaginar que desenvolvimento tecnológico é algo como um palavrão que a escola de Frankfurt ou o tempo nos ensinou na universidade eu que sou baby boomer que nasci nos anos 50 e que portanto tem aquela estrutura de conservadorismo de manter o mesmo emprego de procurar fazer as mesmas coisas no mesmo lugar eu nunca fui muito assim não porque eu fui músico mas a minha geração é assim quem sabe a geração X e Y que mudem essas estruturas baseadas nas redes sociais possam trabalhar numa estrutura mais aberta a discussão da relação dessas corporações para o Estado eu tive um professor na USP chamado Otaviani que era uma pessoa brilhante que falava sobre a globalização e dizia exatamente isso a partir do momento que você não domina a tecnologia como instrumento para fazer as suas políticas sociais e que você não tem estrutura para ter nos seus vizinhos o espelho dessa tecnologia para criar escala de mercado e da sustentabilidade você está errando basicamente naquilo que é fundamental que é você disseminar essa estrutura a serviço de algo maior que é o ser humano e a cidadania ao contrário do que pensávamos nós nos anos 60 quando eu comecei no movimento secundarista quer dizer era uma visão exatamente voltada para um desenvolvimentismo que eu estava conversando agora há pouco aqui tinha um pouco na base do keynesianismo da história do Estado ser o grande mediador e a livre iniciativa poder dar as cartas nós estamos num momento em que nós não podemos pensar que a panaceia está na internet ou está no IP o controle do Google e o controle do Departamento do Estado americano e do ICAN que foi a nossa luta em 2005 na discussão de Tunis quando todos nós tivemos grandes dificuldades para poder ter um ter um discurso único na América Latina para trabalhar um sistema multi-stakeholder que pudesse ser um contraponto ao ICAN não conseguimos baseados no que políticas de telecomunicação na Argentina naquela época em 2005 ainda me parece que o governo Mestre Kirchner começava e a nossa política mesmo trabalhada sobre o ponto de vista de interesses que não eram os interesses mais abertos de uma discussão sobre esse ponto de vista de uma realidade corporativa não territorial isso acabou gerando que nós não tivéssemos apoio global para criar o IBF que foi uma farsa e que nós hoje temos que aceitar uma política do ICAN sobre essa questão não me fale de primavera árabe me fale de quantas pessoas na Síria quantas pessoas no Líbano ou quantas pessoas na Líbano tiveram acesso à internet me fale quantas delas tem acesso ao smartphone quantas delas tem tráfego é isso que eu quero saber não quero saber se a política internacional do Le Figaro ou do The Guardian em inglês dizem que há uma primavera porque está usando as redes sociais contra as ditaduras que foram financiadas pelos governos que hoje acusam de ser políticas antiquadas e que podem estar hoje esmagando as liberdades de expressão e liberdades políticas essa é uma falácia o controle que nós tínhamos sobre os meios de comunicação de massa como a televisão e como o rádio que eram controles mais fáceis de acontecer que é se você visualizava os donos e se você não tinha força para isso que interessava politicamente a manutenção desses grupos como formadores de opinião pública conservador você tem menos ainda sobre os controles dessas políticas corporativas não territoriais são a base das políticas formadoras de conteúdo do google do yahoo e de outros vamos deixar claro sobre isso que falar sobre convergência é uma política que tem que nascer do indivíduo da sociedade em discutir qual é o papel dessas tecnologias em prol dessa cidadania não há outra maneira de fazer isso sob o ponto de vista coletivo nós tivemos grandes problemas na discussão na tv digital no brasil cometemos alguns erros que nós nos penitenciamos alguns eu sabia que não pude fazer nada tivemos inclusive por incrível que pareça paradoxalmente o ministério da fazenda a favor de uma linha que eu defendia que era usar o espectro de outra forma mas tive que engolir isso e aceitar a política que foi feita que era uma política de usar os 6 megahertz copiando os 6 megahertz que existiam para o analógico e como levamos crachados escorchados levamos pedrada com razão porque isso era uma questão de uma discussão importante a ser feita mas erraram aqueles que disseram que a gente errou a tecnologia a gente acertou na tecnologia a tecnologia era melhor e isso foi provado pelo tempo tanto que os países latino-americanos eram testes testes profundos no estado de La Plata no estado do Chile Peru fez um teste excelente sobre televisão excelente que é um teste que está na internet vocês devem ver está no Youtube Cuba fez um teste sensacional de engenharia e nós fomos comprovados no sistema nipo-brasileiro 30 frames A3C questões ligadas a time interliving que pega sinal em antena interna outras questões que eu podia aqui perder tempo e discutir com vocês em relação a perder tempo que eu digo porque não tem coisa mais importante para falar e que hoje nós temos uma base estruturada na América Latina que não estamos aproveitando porque é uma base convergente quando a gente pensou na base da TV digital interativa pensou na TV pública pensou nos 4 canais públicos que até hoje nós não conseguimos fazer até hoje os 4 canais públicos no Brasil não foram integrados nem o canal da cultura nem o canal da educação nem o canal legislativo que está aí trabalhando com a TV câmera da TV Senado e procurar se estruturar nem o canal da cidadania que é o canal baseado nas estruturas de integrar novos entrantes comunitários num canal local subindo numa rede superstation para transmitir para o Brasil inteiro em digital interativo e sobre a interatividade vamos falar claramente aonde nós estamos nos preparando para a interatividade o que é a interatividade? Ela está na internet? Ela está na internet com uma postura tecnológica mas ela não está na internet com uma postura do conteúdo alguns de vocês viram conteúdos da internet migrarem para a televisão sobre o aspecto das grandes produções ou dos custos altos de produção que é o grande consumo feito para a sociedade de consumo do mundo inteiro inclusive brasileira 60% das pessoas que vêm estão no Twitter e que estão no Facebook estão vendo televisão ao mesmo tempo o que significa que os comportamentos não se modificaram que a base do audiovisual vem através do cinema e da televisão e não da internet é um engano imaginar isso portanto a convergência é algo desejável é onde está a produção audiovisual e onde está a estrutura de multiplataforma onde está as redes sociais elas devem encaminhar juntas porque são distintas e aí mais os meios de comunicação de massa e rádio difusão são gratuitos são semi gratuitos como já disseram algumas pessoas e alguns experts que eu até aplaudo e aceito que são pagos indiretamente pela publicidade que nós pagamos na medida que você compra algum produto então você indiretamente está pagando essa publicidade é um erro porque se eu estou comprando uma gravata também estou pagando indiretamente esse serviço isso é uma visão equivocada nós não botamos dinheiro no bolso para assistir televisão nem para ouvir rádio por isso que o rádio digital no Brasil tem que ser discutido com seriedade não pode ser discutido só do ponto de vista das corporações não pode se eximir de se discutir as ondas curtas não se pode discutir e botar a universidade brasileira o fez na TV digital para ter princípios claros open search software livre para discutir os gaps que existem tecnológicos hoje nos sistemas HD rádio DVB aliás DRM e DAB nós temos que botar a universidade como nós fizemos na TV digital saiu muita coisa poderia ter saído muito mais se houvesse um compromisso ainda de continuidade de investimentos cadê o planejamento industrial cadê o planejamento comercial ele tem que existir ao lado da assistência do trabalho em cima da realidade social não pode ser dissociado mais nós vamos fazer um teste eu estou envolvido diretamente nisso a IBC tem lutado há muito tempo diante das perspectivas da TV digital interativa e aqui aplaudo o programa argentino que não só pela lei argentina é um avanço e um exemplo para toda a América Latina de como se pode avançar nessas questões de discussão da questão da ocupação das concessões e autorizações para a ocupação do espectro e a ocupação das licenças acompanhei isso de perto porque eu estava exatamente trabalhando com os argentinos a questão da adoção do sistema ISDB e apoiei os uruguaios agora com o presidente Mongica fazendo também um sistema um pouco diferente mas mantendo essa possibilidade de dar a possibilidade de novos entrantes essa questão agora do uso do perfil C do Ginga eu quero deixar bem claro para vocês isso se alguém não sabe nós temos um middle que é um sistema com um conjunto de softwares que permite na árvore digital a possibilidade de você trabalhar com várias codificações e decodificações e com vários sistemas foi criado pela PUC do Rio de Janeiro com o apoio da Federal da Paraíba até hoje nós não temos isso vamos ter obrigatoriedade a partir de 2013 mas que ginga o A aquele que só fala em aplicativo que serve a indústria do Broadband TV que serve a indústria do Smart TV aonde está a linguagem televisiva quando nós falamos em interatividade pela televisão nós falamos em linguagem de televisão que é essa que o público está acostumado ele não está acostumado o povão a abrir aplicativo é um engano você tem que ensinar o cara e não é só o povão não é qualquer nível tem cara de dinheiro que compra aparelho de 55 polegadas que faz reconhecimento facial e não sabe que só vai ver a imagem boa porque tinha 3D ele não sabe nem para que serve isso classe alta você imagina a população a população não tem nenhum conhecimento sobre essas novas tecnologias qualquer nível precisa ser treinado esse treinamento tem que ser dado exatamente pela própria sociedade que vai disseminar esse conhecimento dessas novas tecnologias porque é isso que vai fazer com que a interatividade aconteça os espanhóis disseram isso a interatividade não aconteceu na Europa na televisão porque nós não oficializamos a interatividade o governo espanhol não comprou essa briga foram as empresas que compraram elas perderam interesse em relação da pressão dos operadores de telecomunicação e ao mesmo tempo não treinamos as pessoas como fizemos um pouquinho em Salamanca me disse o espanhol que teve resultado positivo que treinamos as pessoas em Salamanca há necessidade do treinamento da capacitação e isso se explica também nas universidades escolas de comunicação e engenharia onde não há uma fusão uma mescla do ensino de engenharia e comunicação para que esses mundos se falem num momento convergente os desafios são inúmeros pessoal o nosso teste começa dia 27 de novembro eu quero terminar aqui dizendo isso começa dia 27 agora em João Pessoa são 100 casas do Bolsa Família que nós vamos trabalhar fizemos vídeos interativos com a Universidade Católica de Brasília fizemos com a Federal da Paraíba e Santa Catarina produziram os vídeos tem mais ou menos 5 minutos são 3 historinhas vamos tentar fazer com que as pessoas possam marcar consultas no SUS fazer usar fazer o uso do Bolsa Família trabalhar o médico de família trabalhar a questão de tirar documento e tirar carteira de trabalho porque elas não têm não podem entrar no mercado de trabalho porque não tem documento nós vamos facilitar as pessoas pela televisão nós vamos trabalhar isso porque tem 98% quem é contra isso? quem pode ser contra um projeto desse de integração social? não vamos utilizar linguagens que foram discursos utilizados corretamente contra o modelo concentrador e vertical da televisão brasileira que não é disso que se trata ao mesmo tempo vamos testar H.264 vamos testar a possibilidade real de usar o sinal da TV Câmara desta casa o sinal da TV Brasil mais um sinal para aplicativos e vídeos vamos testar e o Banco Mundial escolhemos o Banco Mundial de propósito para não haver dúvidas sobre a avaliação que vai ser feita sobre esses resultados quantos empregos vão ser encontrados porque nós vamos colocar uma bolsa de emprego que muda toda semana para aqueles bairros específicos de baixa renda em João Pessoa e vamos ver os resultados se a televisão vai servir como projeto interativo para alcançar a melhoria da qualidade de vida da cidadania das pessoas isso nunca foi feito a Argentina está nesse caminho está fazendo alguns projetos o Tristão Balma me falou outro dia de alguns projetos que a TV Pública está fazendo espero que o Chile possa usar o Ginga que até agora não jô até agora não botou o Ginga vai botar o sistema vai botar o mito de telecomunicações para fazer por IP e tem o apoio isso que é o mais estranho de vários grupos sociais que imaginam que isso estão falando sobre redes sociais e não imagina que isso é pago tem que pagar para fazer um servidor pessoal vamos cair na real vamos usar as duas coisas ao mesmo tempo vamos fazer convergência convergência é isso é usar rede social usar os aparatos de IP junto com os aparatos broadcasts como faz alguns países que usam até por outros motivos para comprometer-se contra terremotos e tsunamis como faz o Japão tem um backup e obriga na sua lei a que qualquer informação que se passa por qualquer plataforma vá para a televisão aberta é isso que nós precisamos e fazer uma discussão sobre o rádio digital que inclua a universidade brasileira já se propõe chip aí integrado como os europeus estão propondo eu bloguei isso outro dia por que o Brasil não cria uma possibilidade não tem competência tem competência de sobra Santa Catarina Rio Grande do Sul Brasília professor Abidala aqui para fazer isso por que nós não brigamos os meios sociais falta nesse documento essa informação da universidade explícita tem que botar a universidade nessa pesquisa tem que ter dinheiro público para isso muito obrigado pessoal é muito bem o tempo e faz-me a vida fácil a mim eu dizer a Martins e Andrés que lastimosamente não posso opinar sobre o partido de anoche como salvadoreño tenho o alma partida quando joga Brasil e Argentina e me fui a gostar aos 30 minutos porque não jogou nem Alves nem Messi bem vamos a dar a terceira intervenção de Braulio Ribeiro da Asociação de Rádios Públicas de Brasil adelante tem o microfone obrigado Oscar eu tive a oportunidade de conhecer o Oscar no encontro de rádios comunitárias lá na Bolívia conheci uma realidade bastante interessante lá de organização do movimento de rádios comunitárias lá na Bolívia inclusive com um papel super importante da Marque lá na questão da regulamentação das leis ligadas à rádio comunitária lá na lá na Bolívia bom eu sou da Arpub da Associação das Rádios Públicas do Brasil essa associação que já tem quase 10 anos é uma entidade que trabalha no fortalecimento da comunicação pública especialmente da radiofonia pública no Brasil a Arpub só falando aqui rapidamente um pouco para o pessoal que está aí que não conhece a Arpub pessoal de fora também ela tem realizado algumas atividades importantes nos últimos anos para fortalecer essa dimensão da radiofonia pública no Brasil nós estamos iniciando para o quarto festival das rádios públicas do Brasil que é um evento nacional ah o CD está lá então gente tem CD do festival da Arpub ali na porta depois para vocês conhecerem um pouco desse trabalho é um projeto para estimular e para fortalecer a nova música brasileira pelas rádios públicas isso tem muito a ver com o papel das rádios públicas a gente também realizou recentemente um prêmio chamado Prêmio Roquete Pinto que premiou produções de rádio nos gêneros rádio documentário rádio dramaturgia rádio arte infanto juvenil são gêneros que estão desaparecendo um pouco do rádio brasileiro isso tudo tem a ver com um pouco o que eu vou falar daqui a pouco sobre a situação do rádio no Brasil hoje enfim são várias atividades e ações pesquisas a Arpub junto com o Lapcom da UNB tem realizado pesquisas sobre a realidade das rádios públicas no Brasil basicamente duas até agora bem importantes realizadas uma sobre a situação financeira de estrutura de produção de jornalismo dessas rádios e uma mais recente sobre os acervos das rádios públicas no Brasil tem emissoras aí como as da EBC com 90 anos como a Inconfidência com 75 anos emissoras que tem um acervo histórico importantíssimo e esses acervos estão sumindo estão desaparecendo estão acabando por falta de financiamento e falta de manutenção desses acervos então Arpub é isso é um pouco esse trabalho de fortalecer as rádios públicas e a comunicação pública de um modo geral no Brasil bem eu esqueci de começar aqui a marcar algum tempo vou começar agora a minha fala o André ele me deu a deixa aqui para falar sobre a questão da digitalização do rádio a minha fala vai ficar mais estritamente ligada a essa questão o processo que o Brasil está nesse momento passando por um processo bem marcado de discutir e tentar chegar a uma conclusão sobre que padrão adotar para a digitalização do rádio no Brasil mas tem um contexto anterior a esse que tem a ver com o tema da nossa mesa que é convergência e democracia eu basicamente queria fazer uma intervenção no seguinte sentido como a convergência impacta o modo de organização dos sistemas de mídia e como essa mídia convergida a partir desse fenômeno da convergência impacta na democracia a convergência o professor Martim Becerra já falou bastante bem sobre essa situação o que caracteriza o processo de convergência no mundo e tal no Brasil não é diferente mas ele atende basicamente a interesses capitalistas de integrar empresas de construir conglomerados que atuam de maneira transnacional ou seja em vários países e o impacto mais imediato e mais percebido da convergência é o que a gente chama de desnacionalização dos sistemas de mídias o Brasil hoje tem a presença muito forte de grandes empresas de telecomunicação especialmente de outros países e essas empresas de telecomunicação a medida que elas entram nos países por meio das empresas de telecomunicação elas começam num segundo momento a atuar nos sistemas de mídia tradicional de produção de conteúdo não está sendo diferente no Brasil a lei 12.485 está aí para aprovar isso que foi a lei que abriu as portas para a produção de conteúdos para as empresas de telecomunicação ou seja é um processo inevitável e está acontecendo em todos os países a convergência ela começa pela área de telecomunicações porque ali existe uma uma condição técnica mais favorável ao processo da digitalização e da convergência mas imediatamente ela segue para outros setores de comunicação o que que isso tem gerado concretamente nesse setor de mídia primeiro um conflito entre interesses dos radiodifusores tradicionais e das novas empresas de mídia as telecoms né isso aqui no Brasil com o processo de discussão do PL29 ficou muito evidente a lei 12.485 foi uma grande arena de disputa de interesses entre radiodifusão e telecomunicação e esse conflito acaba empurrando os países para um processo de atualização da regulamentação essa atualização da regulamentação ela não não surge por um interesse real de pensar uma nova regulação para o novo tempo ela aparece a partir da necessidade de acomodar interesses entre os principais atores econômicos do setor de mídia e aí no caso do processo da convergência claramente entre radiodifusão e telecomunicação na Argentina eu não sei talvez alguns a maioria daqui saiba talvez alguns não mas o primeiro projeto a primeira versão do projeto da lei de e-mails tinha dentro dele um mini pl29 ali que é no caso aqui brasileiro justamente essa lei que permitiu as telecoms passarem a produzir conteúdo havia a presença dessa orientação dessa intenção das telecoms argentinas em começar a entrar no mercado de produção de conteúdo estava colocado na primeira versão da lei de e-mails e essa parte acabou na negociação no Congresso Nacional sendo retirada saiu por uma questão lá para poder aprovar a lei então isso está acontecendo em todos os lugares esses interesses mais cedo ou mais tarde vão conflitar e isso tem gerado processos de atualização dos marcos regulatórios em diversos países então bom isso para nós só um instante isso para nós movimento social entidades da sociedade civil interessados no processo de democratização da comunicação acaba abrindo algumas janelas de oportunidade aqui no Brasil o PL 29 a regulamentação da lei 2485 por mais que a gente saiba que a nossa força nessa discussão era pequena frente aos interesses colocados o movimento social a sociedade civil se organizou veio para dentro da câmara discutiu o PL 29 discutiu a lei e conseguiu eu acho algumas pequenas conquistas importantes na lei 2485 como a questão da regionalização da produção de conteúdo um maior equilíbrio nos canais de televisão por assinatura garantindo aí pelo menos mais canais de conteúdo nacional dentro da televisão por assinatura e é importante também eu até anotei aqui nesse processo da disputa entre telecom e rádio difusão aqui no Brasil pelo menos aconteceu isso eu não sei se em outros países está acontecendo tem aparecido um discurso nacionalista do empresariado nacional nessa disputa no sentido de que a rádio difusão é a grande promotora do conteúdo nacional da indústria nacional de conteúdo versus uma indústria estrangeira transnacionalizada de capital transnacional que não tem interesse nessa promoção do conteúdo nacional pra nós isso é um argumento é um factóide é um argumento que não se sustenta no caso da televisão por assinatura por exemplo um estudo do Intervoz apontou que mais de 90% do conteúdo na televisão por assinatura que estava nas mãos de grupos nacionais era conteúdo estrangeiro então essa pseudo essa suposta estímula a produção nacional ela só acontece num mercado num nicho muito pequeno dos interesses diretos dos radiodifusores nacionais não há de fato uma democratização da produção de conteúdo bom então esse processo de regulamentação ele abre brechas pra uma disputa de leis que acabem de certa maneira sendo vantajosas ou facilitando o processo de democratização da comunicação e aí chega a questão do rádio digital o rádio é o último dos veículos de radiodifusão que está às portas desse processo da convergência é claro que o rádio já vem experimentando há alguns anos algumas situações convergentes como por exemplo a inclusão da recepção do rádio pelo celular isso é um processo de convergência as transmissões do rádio pela web a própria criação de muitas rádios web exclusivamente na web os podcasts quer dizer são experiências são processos de convergência do rádio mas o rádio ainda é hoje um veículo fundamentalmente analógico e que está numa situação do ponto de vista econômico de seu modelo de negócios bastante crítica o rádio no último ano aumentou a sua participação no bolo publicitário brasileiro em quase 15% mas isso não chega a 4% do total do bolo publicitário brasileiro são 170 quase 180 milhões de reais por ano para mais de 4 mil emissoras comerciais no Brasil ou seja é muito pouco dinheiro para muita emissora então o rádio no Brasil está em crise do ponto de vista econômico o rádio brasileiro especialmente o AM está em crise e é exatamente por causa dessa crise que o governo se movimenta para poder buscar uma digitalização do rádio no Brasil então está aberto esse processo de debate sobre a digitalização do rádio é uma oportunidade para o setor da radiodifusão comunitária da radiodifusão pública intervir tentar colocar alguns dos seus interesses nesse processo e aí eu queria concluir a minha fala dizendo que essa carta que a Thais apresentou agora há pouco no início e foi divulgada ontem a carta da sociedade brasileira sobre a digitalização do rádio no Brasil ela é uma plataforma muito objetiva e concreta dos pontos que nos interessam nesse processo da digitalização do rádio o André falou aqui de alguns por exemplo a questão da digitalização de todas as frequências aliás é o ponto número um da carta digitalizar as ondas curtas as ondas médias a frequência modulada por quê? porque a digitalização não pode servir para atender as necessidades do empresariado do rádio que está em situação periclitante existe uma necessidade de atualizar o modelo de negócio brasileiro ok é legítimo é legítimo mas não pode ser esse o único interesse a apontar o rumo da digitalização no rádio no Brasil o rádio ele cumpre um papel social no Brasil que nem a televisão muito menos a internet cumpre então eu acho que a minha fala tem basicamente essa intenção de mostrar como o processo da convergência acaba abrindo algumas janelas para o processo da regulamentação e que nós entidades da sociedade civil rádios públicas comunitárias movimento pela democratização da comunicação precisamos aprovar e esse documento aqui apresentado hoje do meu ponto de vista eu acho que do ponto de vista da Arpub que também é uma das signatárias é uma plataforma política que deve orientar nossa atuação para os próximos momentos é isso gente obrigado graças a Braulio também muito justo com seu tempo muito bom antes de dar a palavra agora a la última ponência de esta mesa queremos recordarle que aqueles companheiros e companheiras que tienen perguntas ou comentários podem me dar seu cartão e agora perfecto nos lança a chegar agora temos o microfone para a nossa última ponente Maria Pia Mata presidente de AMAR adelante Maria muita horas muito então obrigado bom acho que as três pessoas que me falaram antes que a mim foram muito esclarecedoras no ponto de tratar a convergência a democratização e o desenvolveu da democracia, sobretudo nessa convergência tecnológica que tanto nos importa o movimento de radios comunitárias. Creo que estamos em um ponto crucial como Asociação Mundial de Radios Comunitárias. É um tema que temos venido tratando desde há um tempo, a nível internacional, a nível regional e nacional também, porque talvez somos o actor, as radios comunitárias, somos os atores no mundo que estamos chegando a esta convergência tecnológica nas peores condições para fazer este processo de convergência tecnológica. Sem legislacións justas, sem acesso equitativo a as frecuencias, sem reconocimentos justos, legais, económicos, e como decía recién Martín Becerra, para fazer este trânsito a a convergência necessitamos, sem dúvida, políticas, políticas públicas que hagan posible que essa convergência seja uma convergência não só tecnológica, mas uma convergência que tenha também uma mirada de justiça social. E nós, luchadores por o direito à comunicação e por a liberdade de expressão, sabemos, melhor que ninguém, que a democracia não só se construiu com emprego, por certo, os emprego são muito importantes, mas também se construiu com equidade nos meios de comunicação. por o tanto, eu acho que chegamos a esta convergência de maneira bastante complexa, somos um movimento robusto, grande, no mundo, sem embargo, a onde vamos, nos encontramos com que nossas radios, nossos associados, têm demasiadas complicações para existir, e talvez, nos últimos anos, quando revisamos nossas programações de rádio, nossas possibilidades de comunicar desde a editorialidade que fazem as diversas rádios comunitárias ou televisoras comunitárias, nos encontramos também com que as radios muitas vezes gastam horas e horas e horas para sobrevivir e para defenderse. E quero dizer todo isto, não para dizer que não é o caso, mas que eu digo porque eu acho que ilustra muito bem o processo em que estamos. Em um processo onde, efetivamente, ou avançamos em uma convergência tecnológica com inclusão social, com uma mirada social, com políticas que a promovem de maneira equitativa ou ficaremos novamente fora de qualquer possibilidade de participar do debate público como emisoras ou televisoras comunitárias. Por tanto, creo que o ponto da convergência, do impacto que a convergência tem sobre a vida de todos nós, sobre os nossos medios, sobre os medios que asistimos, os que vemos, os que escuchamos, creo que devemos ter, efetivamente, um ponto de inflexão como associação mundial para poder, efetivamente, colocar um esforço maior para poder buscar caminhos e forma de que, efetivamente, essas políticas em os distintos países, nas distintas nacionais, sejam construídas com a mirada de as radios comunitárias também, de os actores sociais, e da sociedade civil. Hemos assistido a distintos processos, a maioria de eles bastante frustrantes, o caso de Chile com a televisão digital, por exemplo, é um, onde só pudimos ganhar como sociedade civil que não nos cobraram por ver televisão, que é um bem público de acesso universal. O outro, eu acho que a empresa privada conseguiu praticamente meter todos os goles que quisieron. Me diziam ayer os companheiros da radio pública que com a televisão digital passou algo similar em Brasil. Então, a verdade, é que os processos de convergência, esta contradicção que não se termina de resolver entre os meios de comunicação e as telecomunicación, é uma contradicção que precisa especificar ou mostrar-se esta contradicção que pareciera que a veces é e que outras vezes não é, que nos tem muitas vezes entrampados. Digo isto porque me parece que uma associação que tem 4.800 radios nos cinco continentes com muitos problemas, todas elas ou muitas delas, efetivamente, necessita uma política claríssima respecto a como levamos adelante políticas de de implementação jurídica de nossos direitos a comunicação e o direito ao espectro radioeléctrico de maneira equitativa como os demais medios, com financiamento justo, com radios que se escuchen, com tecnologias que podamos resolver e poder efetivamente fazer nossa função pública de meio de comunicação. Por essa razão, hoje dia se vai apresentar o programa de legislação e direito a comunicação de Amarca, porque creemos que necessitamos políticas públicas e políticas nossas que sean capaz de incidir frente aos governos nacionais que muitas vezes cuesta demasiado para que escuchen a sociedade civil. Demasiado. É uma tarefa árdua, complexa e na América Latina se foi feito muito, muito difícil. Por tanto, um programa de legislação que seja capaz de comparar, comparar legislaciónes e convergencias. Como se estão levando adelante em tal país tal convergencia? Qual é a participação do movimento de radios comunitários nesse processo? E como se faz no outro? Para isso necessitamos legislacións poderosas que sean capazes efetivamente de encontrar o lugar que necessitan e que merecen os actores sociais e o movimento de radios comunitários no mundo. E também necessitamos efetivamente dar conta dos processos de convergencia. Mas não somente de maneira improvisada, conhecendo um pouco de tecnologia de outra tecnologia de cá, mas que efetivamente com instrumentos que nos den a possibilidade de participar de maneira equitativa no processo de convergencia que se está vivendo hoje em dia. E para isso se necessita um esforço. E nossa asociación e falo desde esse lugar como uma pessoa que faz radio comunitária todos os dias é muito complexo. Muito complexo. Se nós não encontramos a complicidade e por menos o deseo e a voluntade relativa e não estou falando de uma grande voluntade de os governos da região e do mundo para que apoiem esses processos, as radios comunitárias ficarão fora dos processos de convergencia tecnológicos. Não há como uma radio comunitária de um barrio pobre de qualquer cidade latinoamericana efetivamente pode fazer o processo de convergencia de uma maneira que hoje essa radios comunitária vive para poder transmitir e poder exercer seu direito a comunicação. É muito complicado. Por tanto, nos encontramos com uma discrecionalidade por parte dos Estados que atuam de maneira discrecional quando siguen promovendo a propriedade privada como única e exclusiva ferramenta para diversificar e não diversificar o espectro radioeléctrico. Em segundo lugar, a incorporação absoluta das empresas transnacionais usando o próprio espectro radioeléctrico onde as radios sigam sendo discriminadas para não acceder de maneira equitativa para as frecuencias. Para que vamos a falar do acesso ao financiamento? Nossas radios praticamente vivem da voluntade de seus integrantes. Por que vemos tan poucas mulheres nas radios comunitárias? Há poucas mulheres porque as mulheres trabalham a vezes três jornadas e não podem ir a fazer uma quarta jornada na radio comunitária gratis. Por isso há poucas mulheres. Então, a verdade é que o diagnóstico do processo da radio comunitária para poder cumprir com os hitos de o que significa a convergencia são muito complexos. Por tanto, creo que como asociación como movimento radio comunitária merecemos e devemos de maneira urgente dar conta dos processos de convergencia de distintas maneiras. Estudios comparativos das regiones. Europa tem uma norma, América Latina tem outra. qual são as ganancias de Europa respecto a as de Asia. Os companheiros da India me perguntaram o outro dia, por exemplo, que eles estavam fabricando os resultados digitales de radio. Sin embargo, não sabiam como vão levar adelante esse processo de digitalização com um país com as contradicções que pode ter a India. Necesitam apoio para poder realizar essa convergencia. Não vão fazer o processo só. Efectivamente, se necessita de investigação. Investigação que foram fechadas desde o mundo social. Não da tecnologia neutra, porque, além da tecnologia não é neutra. Necesitamos, efectivamente, estudios comparados de legislación que nos podam mostrar caminos para ver como, efectivamente, rompemos a barreira de acesso que temos a as frecuencias de radio e televisão. Internet é uma possibilidade, mas com o internet não vamos resolver tudo. Já o disse aí, o companheiro, fazemos internet de uma maneira e fazemos a interacidade de outra. Então, tudo isso, efectivamente, quantas radios comunitárias na América Latina usam as novas tecnologias como um soporte real de fazer comunicação de outra maneira? Como, efectivamente, a palavra, a palavra, nós somos radialistas, nós inventamos a marca há 30 anos para rescatar a palavra, para democratizar a palavra e mudar o mundo. onde está a palavra na internet? Onde está o audio na internet? O que podemos fazer por isso? Entendendo toda a dificuldade, não é pouco, porque a cotidianeidade, a brutalidade da perseguição, do acesso aos bens públicos e zongólicos de parte de uma radio comunitária são 10 vezes ou mil vezes mais complexos que o que faz um meio de comunicação tradicional. Por tanto, as radios e este movimento requere efectivamente a fortaleza de poder enfrentar esta convergencia, vivir esta convergencia con instrumentos, con herramientas que promuevan que as radios comunitárias, que é o terceiro sector das comunicaciones, avance en esta convergencia tecnológica con instrumentos e con herramientas que o possibiliten. América Latina ha mostrado caminos, Argentina é um caminho, Uruguai é outro caminho, mas são muito poucos os países que efetivamente podido dar este salto. Nós vivemos um mundo analógico de desigualdade absoluta frente ao acesso aos medios, e não queremos fazer esse trânsito da convergencia da mesma maneira como vivimos o mundo analógico. Creo que há um reto para o movimento das radios comunitárias, um reto para os activistas da liberdade de expressão, e um reto para os nossos governos progresistas de esquerda ou de direita, não é igual que efetivamente cumplan com aquilo que nos demanda os estatutos internacionales de respeito à liberdade de expressão e ao direito da comunicação. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Maria Tia. Obrigada. Obrigada por ajustarse muito bem ao tempo. Agora é o tempo de dar a palavra a vocês. Temos uma só intervenção e vamos a pedirle aqui a alguém que é estado muito ativo também em esta jornada como é o Padre Alberto. Tinha o microfone e adelante. Boa tarde a todos. A minha pergunta todos os conferencistas foram brilhantes nas suas palavras aí mas a minha pergunta é ao Braulio. Eu fiquei interessado quando você falou que o setor das AM está em crise. Então eu sempre percebi isso mas eu não entendi por que. Então você começou a pensar lá mas eu não ou eu não entendi direito então eu gostaria de perguntar por que está em crise. E depois rapidamente para você explicar por que a mudança de sistema de sistema digital seria para socorrê-las. Você sinalizou mais ou menos isso. eu quero parabenizar também o companheiro do lado aí esse senhor da época de 50 que foi brilhante lá. sim, André Barbosa Ficou a época, né? Como é o seu nome companheiro? Alberto 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 quem está dizendo que as AM estão em crise na verdade não sou eu são elas mesmas são os próprios radiodifusores de AM que foram ao Ministério das Comunicações pedir socorro e inclusive esse socorro tem sido atendido de uma maneira bastante do nosso ponto de vista desconectada de uma política mais geral para o rádio brasileiro. Nós estamos passando exatamente por esse momento de decisão de um padrão para o rádio digital que pode garantir o desenvolvimento do rádio como uma ferramenta inclusive de inclusão digital. o rádio ele passa a transmitir dados a partir do momento que ele se digitaliza e ele pode ter um papel importante na política de inclusão digital mas esse pleito das emissoras AM tem sido sinalizado pelo governo com a possibilidade de migração de 95% das AM para os canais 5 e 6 de FM no analógico ou seja independente de uma política mais geral para o processo de digitalização. portanto a constatação de que as AMs privadas comerciais estão em crise é deles mesmos eles não estão mais encontrando meios de viabilizar o negócio as privadas elas existem subsistem basicamente por meio da publicidade e o bolo publicitário do rádio no Brasil é pequeno para as FM imagina o que sobra para as AMs que tem um tipo de perfil de audiência que as vezes não interessa tanto a publicidade nacional então essa sinalização é deles mesmos e é do nosso ponto de vista a maneira como o governo está recebendo esse pleito que é justo está certo são emissoras que cumprem um papel importante nas médias e pequenas cidades do Brasil nas grandes cidades o AM já praticamente está desaparecendo por conta da questão da qualidade da recepção do áudio e das interferências que o AM tem sofrido mas do nosso ponto de vista não é dessa maneira que o governo deve pensar a necessidade das AMs no Brasil mas sim no bojo de uma política para o rádio e principalmente para o rádio digital no Brasil sobre a questão do sistema é por que que tem essa pergunta por que que mudando porque mudando iria socorrê-los é não então na verdade é a questão da mudança para o digital ela ainda não foi definida e ela e ela se estende essa discussão se estende há muitos anos no Brasil porque aí é uma leitura minha uma avaliação minha porque a radiodifusão privada no Brasil ainda não definiu como vai ganhar dinheiro com o digital então o modelo de negócio o modelo de negócio da radiofonia privada no digital ainda não está claro e enquanto esse modelo de negócio não fica claro creio que o governo vai aguardar essa sinalização do setor da mídia da radiofonia comercial apesar de que há o setor da comunicação comunitária da comunicação pública tem mostrado que esse processo tem várias outras facetas que tem que ser levadas em consideração não apenas o modelo de negócio é isso graças melhorar a sua cobertura através de uma frequência em VHF que o canal 5 6 é um canal em VHF portanto tem uma cobertura maior do que o HF que perdão as frequências normais de rádio e com isso você não digitalizar o rádio porque com isso você vai migrar para aquilo que eles desejam que é sair do AM para o FM em uma faixa de maior cobertura e não digitalizar o rádio ou seja o rádio fica a digitalização como uma perfumaria porque como disse o Brown não tem modelo de negócio para o rádio digital os valores agregados que poderiam somar por exemplo tem vários aí como por exemplo podcast que são exatamente você montar sua programação específica depende de um contrato de uma relação com as montadoras de disco você precisa ter esse acordo com eles como fez nos Estados Unidos como se fez entre os Estados Unidos você pode fazer cuponing ou seja criar um modelo de você trabalhar como se fosse um computadorzinho porque ele permite isso e você fazer pagamentos bancários emitir tickets pelo rádio você pode ter uma série de valores agregados mas que não são rádiofusão não são a essência da linguagem radiofônica esses valores que são oferecidos pelo HD Rádio e algumas vezes até pelo DAB na Europa na verdade é que a discussão que não é a principal de fundo que é exatamente a melhoria da linguagem sonora melhorar a qualidade de uma prestação de serviço do rádio trabalhar com uma linguagem para criança para educação infantil já que ele tem na questão infantil a melhoria da qualidade para aprender histórias e não ver só pela imagem mas construir as histórias por um meio que por alguns escrachados por alguns aplaudidos o McClough que fez 100 anos agora dizia exatamente isso que era o meio exatamente você podia construir o meio sonoro através da sua da ocupação da sua mente do seu cenário de vida aquilo que você estava escutando que era diferente do que o outro estava escutando são cenários sonoros do Philip Schaefer então essas questões não estão em jogo essas questões que deveriam estar em jogo não estão em jogo está em jogo exatamente resolver limpar o AM ninguém mais quer saber de AM vamos para o FM analógico não tem diferença entre o FM analógico e digital não se discute ondas curtas vamos para aí resolve o problema todo mundo é FM em VHF eu tenho medo de que esse seja o caminho que nós estamos tomando graças a Andrés um segundo momento para três perguntas ou comentários que me han feito chegar tem o microfone Perla Wilson da Rede de Mujeres de América Latina a pergunta é para Martín para Martín Becerra com o cenário convergente se abre também um campo de regulação por parte dos estados que é muito complexo me gostaria que puderas explicar ou referirte a um dos aspectos de essa regulação que importa especialmente ou a mim especialmente em relação a articulação com outros movimentos sociais que tem que ver com a neutralidade da rede que há um tema básico aí de informação que não se está manejando e que é uma grave amenaza a liberdade de expressão que a levantaram fortemente os movimentos de sopão livre e movimentos por a liberdade da rede e que foi pouco entendido creo por o resto dos movimentos sociais incluindo o movimento de radios é interessante a pergunta por muitos aspectos porque como tu bem dices Perla o movimento que mais encabeça o pedido ou a exigencia por a neutralidade da rede suele ser gente vinculada ao movimento de software livre que não está efectivamente articulada com os movimentos por a democratização da palavra tradicional por exemplo com o movimento de radios comunitárias mas eu diria isto é um desencuentro de doble vía como quase todos os desencuentros digamos fraternalmente também se pode ao movimento de software livre digamos señalar que tampouco eles han sido precisamente muito receptivos a outro tipo de demandas ou seja a mi o que vemos o que me parece que estamos vendo é que hai movimentos de reclamos por o direito a comunicação direitos humanos e comunicación digamos é toda unha tradición que por o menos en muitos países latinoamericanos se está desenvolvendo con mucha vitalidade por outro lado o tema de cultura diversidade que não sempre se articula com direitos humanos e por outro lado esta questão que bem señalas de grupos e movimentos por o software livre digamos que que han puesto até agora em debate a questão do monopolio do software etc do software privativo e depois hai outro sector que outra vía que é a de os digamos de a questão de direitos de autor de patente de propriedade intelectual sin dúdas digamos estes quatro movimentos na medida que non sepan articularse van a tener maiores debilidades a regulación sobre a neutralidade da red que conhecemos até agora como regulación é débil chile é o único país latinoamericano que tiene unha lei de neutralidade da red en brasil non se que pasa la semana pasada ou esta semana se prometía o famoso marco civil de internet ustedes lo sabrán mellor que eu que sucede con eso que é interessante tamén como se ha ido modificando o debate original e e non é nada aséptica esa modificación en chile la lei de neutralidade da red é unha lei que verdadeiramente é un avance en o sentido de que considera negativa cualquier tipo de discriminación de servicios contenidos por parte de los proveedores de internet como do gobierno agora bien a parte resolutiva de esa lei desde mi punto de vista é moi débil porque é unha especie de invocación á autorregulación é unha vía se me permite con todo cariño moi chilena digamos é decir moi de isto está mal isto está mal isto está mal pero se autorregulan os ISP e os tínes acceden a internet tínen que demostrarle que el ISP está vulnerando os derechos discriminando os contenidos lo cual é imposible de materializar pero é un avance frente á la nada que tenemos en outros países bueno consideraciones generales non respondo puntualmente pero ok gracias perla gracias martín vamos de una sola vez a dos preguntas o comentarios de esta tanda no tenemos a claude silio y a pedro martín adelante tienen el micrófono oi bueno tem duas perguntas primeiro queria perguntar para André Barbosa a finalidade da digitalização qual seria a finalidade para as rádios principalmente e a segunda pergunta que queria fazer para o Brownio quais seriam os benefícios que a rádio comunitária teria com essa digitalização ambas muito boas perguntas a digitalização si pedro por razões de tempo vamos llevar acelerado adelante na verdade a minha pergunta acho que vai mais para o martín talvez para o Brownio como vocês veem a gente discutiu aqui na parte da manhã e ontem também no seminário da marca a questão da necessidade de uma mudança nas leis de rádio comunitária acho que a Pia pode falar disso também e a gente vê a discussão do novo padrão digital sendo feita com base muito nessa lei com o discurso do ministério sempre dizendo que qualquer coisa que fosse aprovada tem que se enquadrar nas leis que a gente tem que a gente sabe que são defasadas sempre foram ruins então como vocês veriam mais ou menos talvez a inversão dessa discussão que é discutir o padrão tecnológico primeiro sem ter talvez a base que deveria se ter politicamente legalmente seria a garantia de leis que permitissem a gente talvez se isso vai limitar tende a limitar as possibilidades que o padrão digital brasileiro pode ter quando for adotado primeiro Andres Adelante Obrigado Bom se nós imaginarmos o seguinte a diferença muito pequena da transmissão FM Solid State para transmissão digital isso é uma constatação comprova exatamente que o sucesso do rádio digital no mundo foi pífio nos Estados Unidos por exemplo 10% das emissoras só aderiram ao HD rádio a maioria continua sendo analógica o Japão não aderiu ao rádio digital mesmo tendo na seu integrated service o sistema One segue que permite uma caixinha através da própria modulação da televisão por isso integrated service para o rádio digital e continua a transmissão analógica no Japão na Europa há sim um maior movimento até porque o rádio digital é mais antigo na Europa o Eureka 147 se tornou o DAB e isso chega a pontos como a Alemanha Inglaterra França 50% 60% da população que já tem o rádio digital qual foi o grande problema custo do transmissor custo do receptor você tem que comprar um novo receptor ele não é integrado ao rádio analógico você não tem um receptor analógico digital híbrido podia ter sido uma solução mas você não tem então você tem comprar um outro e as pessoas não viam valor não percebiam interesse em comprar um rádio porque eles foram como houve essas questões são muito complexas porque na Inglaterra principalmente houve um movimento que foi ocupado não só pelos comunitários mas foi ocupado pelos DJs compraram espaço que era barato comprar espaço do rádio digital tinha muito espaço no DAB e não houve sucesso as pessoas continuaram ouvindo a BBC continuaram ouvindo a ITR que era a INDB porque tinha mais dinheiro nesses lugares para produzir drama para ter o acordo nas rádios privadas com as empresas de disco com as montadoras de disco e isso ficou em segundo plano porque essa pulverização não foi positiva então o rádio digital não é um sucesso no mundo isso é uma realidade que as pessoas precisam saber para julgar isso corretamente com relação a rádio comunitária que ele vai falar vai falar antes nós temos um grave problema porque alguns sistemas mesmo que testados e dito para a gente que houve teste o Braulio vai falar sobre isso melhor aí fica dúvida sobre se realmente o sinal para um transmissor de menos 0,1 quilo 0,1 watt se vai funcionar em termos de aderência a uma cobertura que na nossa regra da Anatel obriga vamos ver como é que vai ser quando um teste não feito com uma emissora mas feito com várias isso que eu tenho medo das coisas acontecerem mas mesmo assim eu gostaria de digitalizar por vários motivos o principal deles é a convergência se você não fizer a digitalização do rádio você não vai fazer a convergência desse veículo sonoro e da linguagem sonora que nós defendemos possa ser desenvolvida ao mundo digital convergente voltado aos smartphones voltado aos tablets voltado a IP voltado a televisão digital voltado a todo ambiente digital essa é a razão principal que eu gostaria de digitalizar mas diga-se de passagem até hoje nenhum modelo quem sabe essa não é uma oportunidade para o Brasil botar a universidade para pensar e a gente para a América Latina pensar junto e a gente fazer um modelo latino-americano de rádio de sucesso eu digitalizaria André também o rádio além da convergência pela questão dos serviços agregados eu acho que isso pode recolocar o rádio num patamar de disputar efetivamente as audiências com os novos as novas mídias as novas plataformas então hoje é covardia você botar para disputar o radinho de pilha com o smartphone com então a partir do momento que o rádio digital passa a oferecer para esse ouvinte uma série de novos serviços você passa a dar oportunidade para o rádio difusor ganhar de novo essa audiência que vem sendo perdida ao longo de algumas décadas já além do que você tem toda razão o rádio difusor do rádio ele é talvez um dos mais conservadores do setor e ele inova muito pouco a linguagem do rádio ela é basicamente a mesma 90 anos então talvez essa situação do rádio digital possa dar a esse setor a oportunidade de repensar de reinventar e de enriquecer a sua linguagem e a sua forma de se comunicar eu eu Pedro acredito que a questão do padrão e da atualização regulatória ela se confunde em parte mas ela não é totalmente vinculada eu acho que sim independente do padrão que foi escolhido há necessidade de rever a legislação das rádios comunitárias e isso não depende diretamente ou totalmente do padrão você qualquer um dos padrões hoje colocados podem digitalizar a rádio desde que a potência das comunitárias seja aumentada e seja dada às comunitárias reais condições de fazer rádio digital porque com 25 watts seja no DRM seja no HD rádio não vai ter rádio digital comunitária porque o rádio digital reduz em pelo menos 10 vezes a potência dos transmissores para o mesmo raio então um transmissor de 0,25 watts seria de 2,5 watts se confunde com ruído e acaba a possibilidade de transmissão do rádio digital então eu acho que são duas questões um pouco diferentes apesar de que neste momento como se abre como eu coloquei na minha primeira fala a oportunidade de discutir o rádio o rádio no Brasil com o processo da digitalização ganha-se essa oportunidade de fazer essa discussão mais ampla e sobre o benefício para as rádios comunitárias eu acho que o maior benefício que a gente tem que olhar neste momento do rádio digital é garantir que as rádios comunitárias possam fazer parte do processo da digitalização que os benefícios para o rádio é o mesmo para a rádio comunitária para a rádio privada o que o digital pode oferecer para um ela pode oferecer para o outro agora as rádios comunitárias efetivamente não tem as mesmas condições de fazer essa migração e eu acho que o que tem que ser garantido são as mesmas condições de entrada para a rádio comunitária para a rádio comunitária que eu acho que a pergunta de Pedro era Pedro era era digamos ou também toca a questão da incidência da que falava também Maria Pia é a dizer digamos da oportunidade do sentido de oportunidade que exista e eu acho que nese sentido em cada país tem diferenças é a dizer a oportunidade de discutir o marco legal previo quando se discute a digitalização da rádio é uma oportunidade que depende me parece também de determinadas condições no caso brasileiro em particular onde o marco legal previo é digamos tan lesivo para a rádio difusão comunitária desde o meu ponto de vista discutir digitalização sem discutir as condições em que se distribuye o recurso público que é o espectro digamos pode constituir uma trampa pode constituir uma trampa digamos porque de novo se transforma em uma discussão de ingenieros saber de como é mais eficiente o aprovechamento do espectro sem discutir as condições que são profundamente injustas por as quais há um sector completo da comunidade que não pode ter um aprovechamento integral do espectro agora também quero advertir sobre um risco formalista digamos muitos de nós temos temos a tendência de considerar a regulação legal de os medios de comunicação como única solução em caso argentino seguramente digamos distintos expositores tendremos perspectivas distintas respecto do que vou dizer agora mas no caso argentino a lei reserva a os actores comunitários a os actores sem fins de lucro um 33% do espectro do uso desse recurso público que é o espectro no obstante no obstante na política na acção política não se materializa a hora de asignar o dividendo digital não digamos esse sector até agora não foi contemplado na política de todos os dias então tampouco transformar as condições ou o marco legal previo é a solução mágica tudo isso acho que todos sabemos isso implica uma mirada como muito idealista me parece não? Obrigado 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 a outras Sim Queres aí Está pedindo está aí nosso colega Adel Não tenho papelito Obrigado Só para uma mínima diferença com o que diz Martins em realidade não há política de tercio de adjudicação de espectro porque ainda não há habido adjudicação de espectro post lei em base a concursos que já estão resueltos então não é só que falta o tercio falta cumplir algo mais grande que se inserta o tercio Obrigado que saltaste a barra mas está bem bem temos três intervenções vamos de um só por razões de tempo tenho jefes muito duros e eu seré agora muito mais duro bem temos a Paulo Lara a Gécio e a Thais em esse ordem por favor tem o micrófono adelante aí sou eu Paulo Lara está aqui eu queria só fazer um comentário rápido então eu até economizo a fala dos expositores eu queria parabenizar queria começar dizendo o seguinte primeiro rádio digital não é rádio pela internet rádio digital já conversei com algumas pessoas aqui tem que ficar muito claro que não é isso rádio digital é via espectro eletromagnético queria concordar com o Brown no sentido de que a decisão sobre o padrão de rádio digital não é uma decisão que dá o finalmente sobre as discussões políticas e da situação das rádios de baixa potência das rádios livres das rádios comunitárias sobre essa discussão política que tem que ser feita depois da decisão do padrão a gente tem muito o que conversar tem muito o que fazer ainda legislação e concordo com o professor Martim que não temos que estar centrados na legislação aliás o exemplo das rádios livres mostram que sem a base de legislação cria-se movimento sério para a democratização das comunicações e queria dizer o seguinte o processo digitalização que é diferente de convergência convergência a tecnologia sempre convergiu desde que o homem pegou o primeiro pau sempre foi uma convergência quer dizer a tecnologia para avançar precisa convergir e desde as análises de Frankfurt lá os sistemas os meios de comunicação são um sistema integrado ou seja naturalmente eles vão se integrar sobre a decisão de rádio sobre a digitalização do rádio é importante a gente lembrar que o Brasil tem dois padrões em jogo o HD rádio e o DRM o HD rádio é de uma empresa norte-americana privada com segredos industriais tem que estar muito claro a nossa outra opção é o DRM que é um padrão aberto e que possibilita sim a integração de soluções nacionais inclusive André o Ginga nós do DRM Brasil estamos propondo uma integração com o Ginga usar o Ginga dentro do padrão para atender a necessidade de interoperabilidade com a TV digital nós estamos com a indústria brasileira que foi até o HD rádio e o HD rádio não permitiu com que eles produzissem transmissores e receptores e aí foram até o DRM e o DRM é aberto ele possibilita isso o que a gente tem que pensar é otimização do espectro primeira coisa para que otimizar o espectro o HD rádio ele é um canal grande que diminui a possibilidade de entradas de rádio enquanto que o DRM otimiza o espectro e possibilita a entrada de mais atores é importante o canal da cidadania o canal da cultura as emissoras públicas sim mas quanto mais atores de comunicação você tiver quanto mais a sociedade participa do processo de se autocriar e se auto expressar aí que a democracia e os direitos humanos realmente se efetivam então decisão inicial deixemos de lado um pouco o nosso corporativismo que existe às vezes mesmo de pequenos grupos movimentos sociais e pensemos na entrada dos atores que nunca tiveram voz então um ponto principal é de otimização do espectro e da entrada de novos atores eu concluo dizendo que a digitalização do rádio não é simplesmente você transformar em zeros e uns aquilo que a gente já vem fazendo e aí eu discordo do Braulio para dizer que o DRM e o HD Rádio qualquer um vai dar a mesma solução para as áreas comunitárias não é isso você tem entrada a possibilidade de entrar novos atores num e no outro não tem e aí eu queria finalizar dizendo que o que está em jogo na digitalização não é a transformação do sinal analógico no sinal digital mas é a criação de um novo paradigma de comunicação via rádio digital a possibilidade de você ter comunicação sonora mas também dados revitalização das ondas curtas ondas médias e ondas tropicais e a projeção uma mudança na cabeça uma mudança na tete sobre o que é o rádio e sobre quais são os processos de comunicação ele é um novo paradigma é isso que eu quero dizer graças a paulo e recio adelante olá então pessoal queria fazer uma levantar uma questão para o andré barbosa para o braulio e até para os companheiros internacionais que a gente está discutindo nesse âmbito da discussão de tv digital no brasil também se discutiu a questão do operador de rede o andré sabe que a gente aqui no congresso com apoio da frente da frente que é a frente parlamentar para a liberdade de expressão direito de comunicação fizemos ao longo do ano passado várias audiências na tentativa de levantar a discussão sobre o operador de rede ou seja uma infraestrutura pública única que garantisse a digitalização dos veículos estatais e públicos e que possibilite também a entrada das tvs comunitárias no ar e a gente acha que essa infraestrutura de operador de rede a longo prazo também serviria para as rádios públicas e para as rádios comunitárias também então uma infraestrutura básica em que a gente vem defendendo tinha a discussão de fazer uma parceria público-privada e depois vem a possibilidade da Telebrados apoiar o projeto e o André virou agora dentro da IBC responsável pelo projeto então eu queria um pouco de informações dele como está andando o projeto eu estou até aqui com a 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 lei de lançamento da união deste ano e está previsto apenas 500 mil reais por projeto que estava estimado em 150 mil milhões de reais por ano que daria um total de 3 bilhões de reais em 20 anos então assim acho que a gente gostaria de fazer até a proposta da sociedade civil até se organizar para apoiar ver qual que é a proposta da IBC da gente apoiar e ver uma ampliação do orçamento via emendas parlamentares na CCTCI ou emendas parlamentares próximas para a gente poder fortalecer esse projeto enfim até ver o que a IBC está discutindo o que ela está propondo o que está gerindo dentro do governo a gente sabia que tinha várias divergências o próprio conselho curador da IBC apresentou uma carta para a presença de Dilma pedindo a priorização desse projeto e eu queria ver com os companheiros também só para terminar se existe alguma discussão sobre isso nos seus países no Chile, na Argentina, enfim, na América do Sul de criação de infraestruturas únicas para a transmissão digital de canais públicos, comunitários, estatais que possibilitam essa integração no Brasil, não sei se é igual em todos esses países mas cada emissor tem sua antena, né? as antenas não são partilhadas então a gente acha que é fundamental ter essa infraestrutura única que garanta a universalização do serviço é isso Obrigada, Gécio temos a Thais no micrófono onde está? ah, perdão, adelante ligou? pronto obrigada, Oscar eu gostaria de ouvir da Pia e do professor Martim um pouco como está se dando a discussão sobre a rádio digital no Chile e na Argentina nós estamos insistindo muito nesse tema mas é que o Brasil vive um momento especial soltamos uma portaria constituímos um conselho consultivo de rádio digital acabamos de soltar um manifesto e imagino que vocês estão assistindo a tudo isso e como é que vocês estão assistindo internamente fazendo essa discussão sobre a rádio digital outra pergunta para vocês é que o André falava há pouco que ele ainda acredita que dá tempo de tentarmos um modelo que considere toda a experiência e a sabedoria o conhecimento acumulado dentro das universidades o professor está dentro de uma universidade gostaria de saber a sua opinião sobre isso se realmente temos tempo como negociar essas questões de tempo com os governos nós ouvimos do Genildo Lins que é o secretário de comunicação social e eletrônica do ministério aqui no Brasil na primeira reunião de constituição do conselho que ele, ele tem pressa ele está cansado de falar sobre rádio digital e ele quer que se defina logo o padrão porque ele não aguenta mais eu acho que ele precisa de férias na verdade está precisando um pouco de férias ou quem sabe deixar o cargo se não consegue dialogar enfim então, no Brasil nós temos dois padrões que se apresentaram até agora HD rádio e DRN é possível uma customização por meio da academia desses dois modelos os países do Chile e da Argentina estão considerando esses dois modelos há uma terceira opção como é que vocês estão vendo isso? em parte, o Pedro fez a pergunta que eu gostaria de fazer sobre o entrave que é a 9.612 em relação à digitalização das rádios comunitárias eu discordo do Braulio e tendo a congordar mais com o Martim e achar que realmente nós estamos numa grande armadilha que a própria os próprios testes que foram feitos considerando, por exemplo 4 watts de correspondência aos 25 que estão na lei isso significa, como disse o Arthur ontem o apagão das rádios comunitárias no Brasil e eu gostaria que vocês comentassem isso e por fim eu sei que é uma bom, eu também queria que o Braulio comentasse um pouco falaram de aspectos tecnológicos mas não falaram da multiplicação de canais isso para as rádios comunitárias se estão com elas maravilha se nós lutarmos para uma devolução desses canais que serão criados a partir da digitalização isso é um potencial democratizador muito grande o que será feito com esses canais isso tem relação com a legislação que vai se criar a partir daí e por fim eu sei que minha mãe me ensinou a não falar das pessoas que não estão presentes falar principalmente mal mas eu não poderia deixar de compartilhar que ontem o representante do HD Rádio no Brasil encontrou conosco no centro cultural onde nós estávamos e me disse com os olhos brilhando como se estivesse dizendo a oitava maravilha do mundo que agora o HD Rádio já tem uma transmissão para a rádio comunitária com todas as possibilidades tecnológicas dos grandes transmissores como se isso fosse uma grande novidade como se as rádios comunitárias tivessem que ter algo menos do que exatamente a mesma tecnologia das rádios privadas então eu só queria deixar esse alerta porque parece que estão nos presenteando com o presente grego bom, obrigado essas três intervenções foram muitas aclarações e também perguntas para toda a mesa lastimosamente têm dois minutos então, quem quer começar? Maria Pia começamos por cá dois minutos porque tenho a minha jefe muito em cima a minha jefe a minha jefe a minha jefe a minha jefe bom, sobre a rádio digital em Chile se levou ao primeiro o processo de televisão que teve malas muito boas consequências no ano 2000 o ex-presidente Lagos propusou a digitalização da rádio mas os dueños da rádio se opusieron tenazmente e, bom, o presidente Lagos como bom obediente socialista guardou o projeto e se olvidou para sempre hoje dia como proposta da Asociación Chilena de Radiodifusão Digital porque essa é a verdade que está conformada por actores privados comunitários hemos ouído falar com o governo porque o governo fez uma reserva de espectro em Chile para radio digital e propusimos ao governo dar o passo de conformar o sector da radiodifusão digital mas como outro serviço da radiodifusão não para traspasar todo o sistema analógico ao digital o governo quer estudiarlo e recentemente o governo sacou o aviso para nos próximos meses resolver a norma por certo nós sabemos que queremos uma norma interactiva que entregue mais possibilidades de espectro de diferentes actores não temos muito interesse na norma americana porque sabemos que está absolutamente mal probada no norte nos parece que tudo o que vem de Europa nesse sentido tem bastante mais ressonância para Chile temos pensado isto e se o propusimos assim ao governo a ideia é que efectivamente o governo do presidente Piñera de direita passe a história digitalizando a radio vamos ver se conseguimos vamos ver se conseguimos insisto esta não é uma proposta de radios comunitárias nem de radios privadas é uma mistura de distintas organizações para que efectivamente se faça um estudo do espectro e tenhamos a possibilidade de que exista mais frequência para que todos aqueles outsiders que estão fora da radio que não têm radios que não têm acesso podam efectivamente ter acesso a radio digital vamos ver como nos vai nós creemos que a legislação sim é importante porque a proposta que nós temos que uma organização uma empresa ou uma pessoa é uma concessão ou seja queremos um alto estándar na legislação vamos ter todos os empresários em contra mas eu acho que tem que fazer a prova tratemos que seja outro serviço que não seja que passamos todo o analógico ao digital porque vamos a quedar igual então eu acho que essa é a aposta que estamos fazendo vamos ver como nos vai ojalá que ven Adelante bom sobre as duas perguntas que me dirigiram uma tem que ver com se tem uma infraestrutura única digamos de transporte de señales em televisão digital na Argentina a resposta é sim ou seja no sentido o processo de transição de implementação da televisão digital na Argentina é distinto ao caso brasileiro apesar de ter a mesma norma digamos técnica con o qual aqui vemos que na práctica que uma mesma norma técnica admite políticas muito diferentes incluso eu em lo personal isto digo a título individual como quase todo o que dije por outro lado pero tenho muitas diferencias acerca de como o governo argentino implementa a política de televisão digital terrestre em este aspecto puntual de que tem uma só infraestrutura de transporte de contenidos me parece que é acertado entre outras coisas porque é económico no sentido de recursos que se movilizam para desarrollar o sistema de transporte de señales em quanto a discussão de radio digital na Argentina diria que al menos na agenda pública não está discutindo porque vocês sabem existe uma lei que foi aprobada no ano 2009 que se está implementando e diria que todos os actores do sistema de medios de comunicación tienen sua atenção concentrada en uma enorme controversia ao redor de como se implementa da lei vigente da lei de serviço de comunicación audiovisual e por tanto não há espaço hoje para discutir sobre a digitalização da radio digamos toda a tensão está centrada no processo de implementação da lei de medios na atualidade sobre o que perguntava Thais que é o tema de como negociar a influência ou a participação das universidades eu acho que Brasil tem um exemplo interessante com a definição da norma de televisão digital digamos onde as universidades se lhes prometeu uma participação que foi limitada até onde eu entendo vocês por suposto conhecem muito mais que eu deste processo mas muitos colegas nas universidades não ficaram muito satisfeitos em quanto a eficácia dessa participação digamos porque em todos estes debates se planteam questões que têm que ver com o diseño ideal de normas técnicas com política industrial pura e dura então aí aparecem os actores industriais por isso digo que a discussão todo o que nós conhecemos a discussão da tecnologia não é uma discussão que ocorre por fora das forças de gravedade sociais e políticas que temos em nossa sociedade ou seja não estão em um estado de ingravidez social e política a discussão a discussão da tecnologia ocorre em um estado de gravidade social e política e os actores industriais digamos não são menores se há tempo ou não há tempo desde o meu ponto de vista sim que há tempo mas não é uma questão de tempo para o que acabo de mencionar a participação das universidades no caso argentino na norma de televisão digital nipo brasileira eu acho que é interessante digamos há laboratórios que trabalham com o o que isto está no quero dizer que isto seja o processo predominante mas que há universidades que participam a verdade é que sim e me parece a mi que tan importante como isso é que há também um estado que tem uma pouca articulação de suas políticas vinculadas a tecnologia então o mesmo estado subsidia o armado de televisores no terra do fogo no sur do país que carecen da implementação do middleware do xinga que o próprio estado subsidia através das universidades para desenvolver me explico ou seja há uma falta de articulação de todos nossos estados não só este é um exemplo do estado argentino mas isso é bastante generalizado por uma falta de política estratégica na matéria graças andrés quer o micrófono obrigado 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 pela oportunidade de falar nesses dois minutos sobre o operador de rede acho que é importante esse é um projeto que nós estamos perseguindo há cinco anos ainda não conseguimos trabalhar nesse projeto sob o ponto de vista da sociedade para ter um movimento por isso que eu fico muito enaltecido com a ideia de que pode haver um apoio esse apoio pode vir de uma pessoa que eu prezo muito e que é uma pessoa que vem conduzindo uma política de discussão outro dia eu estava vendo na televisão ela falando sobre sobre essa questão dizendo que ela entrou por acaso na área de comunicação de ciência e tecnologia que é a Luiz Herondina e evidentemente que esse apoio é muito bem vindo por quê? trata-se de um operador de rede pública trata-se de um operador que pode até ter o famoso colocation pagando aluguel para a gente das operadoras de celulares das empresas de rádiofusão privada que nunca puseram dinheiro nas pequenas cidades todo o projeto de TV analógica que nós conhecemos é a partir do interesse da população e das prefeituras que botaram torres para se pegar o sinal das redes brasileiras porque as redes brasileiras só ficaram nas grandes cidades a mesma coisa está acontecendo na digitalização nós temos 43% 46% agora por cento de cobertura da TV digital que está voltada exatamente para cidades acima de 500 mil habitantes 300 mil habitantes as outras cidades que são a maioria da população quase 5 mil municípios estão de fora essas deverão ter as prefeituras e portanto nós pensamos lá atrás no famoso canal da cidadania que é onde entra o canal local como é que é feito isso nós vamos distribuir já porque nós permitimos a escolha do sistema H264 H264 que é um sistema de compressão que permite mais de um canal em alta definição no mesmo canal 6 MHz e transmitir isso com vários canais públicos TV Senado TV Câmara TV Justiça TV do MEC TV da Cultura TV da Saúde TV o canal da TV Brasil a NBR que é o canal do Executivo todos esses canais públicos somados e otimizados como disse o professor Becerra num processo de economicidade trabalhando em Super Station para redes brasileiras para ter a TV pública nessas cidades brasileiras o nosso processo é chegar a mais de mil e quinze cidades inicialmente que cobriria 63% da população brasileira em quatro anos esse custo é de 500 milhões de reais o que nós temos o custo de 3 bilhões de reais é o custo de operação que ao contrário das telecomunicações que não tem obrigação de qualidade no sinal é incrível isso mas não tem a concessão não obriga as telefonias móvel e fixa a ter qualidade de transmissão a rádio fusão tem 99,8% de obrigação de qualidade ou seja ela pode ficar fora do ar só 0,2% então essa qualidade nos obriga a ter uma telemetria e a ter uma operação que custa caro essa operação vai ter iniciativa privada estrangeira pode ter porque eles tem experiência em redes em multiprogramação que nós não temos que até agora nós não conseguimos fazer multiprogramação porque ela está destrita só a TV pública nós não temos recursos a TV comercial não quer fazer TV em multiprogramação porque não tem recursos publicitários entre aspas então para isso serve o operador de rede economicidade dos investimentos públicos alcance da TV pública em todo o Brasil interatividade através dos serviços interativos da televisão convergentes com a internet e principalmente para que a gente possa ter a disseminação de um serviço pela televisão gratuito casado com todos os serviços de plataforma digital operantes essa é a política que talvez a Argentina não esteja praticando exatamente a mesma coisa mas que também deve ter pelo menos o mesmo interesse então nós esperamos contar com apoio porque esse apoio ainda não veio esperamos contar com apoio que inclusive o canal da Cidadania que é o canal local possa subir os canais comunitários subir os canais universitários locais subir o canal da Câmara de Vereadores é isso que é a história para que depois esses canais em superstation somados aos canais locais possam transmitir regionalmente todos esses seis sistemas de televisão que permitam a penetração do canal público mais o canal comunitário se vocês nos apoiarem tenho certeza que a sociedade seguiu nos apoiar isso vai caminhar bem mais rápido do que está caminhando hoje obrigado e cerramos com esta parte adelante bom eu vou aproveitar aqui o gancho do André e responder logo a pergunta da Thais eu acho que da mesma maneira como está acontecendo hoje na televisão a 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 e ela está sendo explorada pelo setor público. Eu acredito, Thais, que a questão da multiplicação de canais no rádio vai seguir mais ou menos a mesma lógica. Eu acho que quem vai olhar para a questão da multiplicação dos canais como uma oportunidade serão as rádios comunitárias e as rádios públicas. Especialmente, aí eu estou fazendo uma suposição aqui, pensando num cenário, mas você pode, com a digitalização, em um único canal de rádio, você vai poder ter três, quatro programações distintas. O que é isso na prática? Um mini operador de rede. Você pode ter, numa mesma, hoje, onde uma emissora só tem uma programação e precisa se sustentar, você pode ter um pool de associações que dividem os custos de operação dessa transmissão e cada uma delas tem um canal de programação. Então, você pode ter mini operadores de rede com rádio digital potencializando a sustentação da operação de uma antena, de um transmissor, por meio de várias entidades juntas. É uma situação possível. Eu acho que a multiplicação dos canais dentro do mesmo canal, ela é diferente da multiplicação de atores no espectro. São as duas coisas que precisam acontecer. Mais atores ocupando o espectro, com finalidades públicas, educativas e comunitárias, e dentro desses canais, uma diversidade de programações que pode, em alguns casos, ser feita a partir do consórcio de várias entidades e associações. E aí eu queria me defender das acusações que eu fui aqui atacado. É, fui mal, é, exatamente. Fui mal, né, interpretado e compreendido. É o seguinte, o que eu quis dizer é que existem modificações na legislação, especialmente rádios comunitárias, que independem da questão do padrão. E, na verdade, elas já estão colocadas aí há muito tempo. A questão do aumento da potência das rádios comunitárias, ela é uma demanda que existe muito antes do debate do rádio digital. A questão do rádio digital só coloca esse problema numa situação crítica. Mas existem várias questões da regulação das rádios comunitárias que independem. Já houve aqui nesta casa diversos projetos de lei apresentados propondo alterações na lei de rádio difusão comunitária e que não conseguiram prosperar por diversas razões políticas internas do movimento e da situação do próprio parlamento e que não tem nada a ver com a questão do rádio digital em si, mas da legislação. É claro que... E aí eu volto a dizer. Quando eu disse que os dois padrões, em algumas situações, eles são indistintos e são mesmo. A questão da baixa potência atinge tanto, até onde eu sei, tanto o HD rádio quanto o DRM. A dificuldade de operar com um transmissor de muita baixa potência para o HD rádio e para o DRM são mais ou menos, até onde eu sei, mais ou menos as mesmas. Então, é claro que eu também tenho avaliação sobre os dois padrões. Não vou colocá-las aqui, porque a ARPUP propriamente não tem uma posição fechada a respeito dos padrões para defender. Mas é claro que existem diferenças entre eles que ajudam ou dificultam uma política mais democrática para o rádio digital. Não tenho a menor dúvida. Mas em alguns outros pontos não há ação. São padrões tecnológicos que propõem a digitalização e que ambos têm questões a serem analisadas com muito cuidado nesse processo agora. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado, obrigado. Vamos ver. Adelante. Foi. Agora sim. Boa tarde. Eu vou tentar ser rápida na pergunta. Eu não garanto que a resposta seja rápida, porque o chão abriu aqui para mim. Na mesa de manhã foi dito pelo Emmanuel Buterran que a tecnologia não é uma questão meramente tecnológica, mas é uma questão política. A gente acompanha agora uma mesa que discute a tecnologia, a convergência para o desenvolvimento da democracia e não dá para falar em democracia se essa democracia não é inclusiva. E aí o André me diz, não me venham com o Primavera Árabe. Nossa, meu chão abriu. E isso não é necessariamente ruim, porque quando a gente é balançada no que acredita, é uma oportunidade de pensar diferente. Mas como pensar diferente? Se esse debate me parece muito com o debate sobre os transgênicos, que durante muito tempo acreditou-se que era um debate restrito aos cientistas. Enquanto isso, comíamos transgênicos, bebíamos, adoecíamos, até que a gente possa entender que esse é um debate que diz respeito a toda a sociedade. Então, discutir convergência tecnológica, discutir radiodifusão digital, discutir o próprio direito à comunicação, que a gente ainda está engatinhando no sentido de fazer isso chegar à sociedade civil, é muito, é um grande desafio. E aí o próprio André diz, a sociedade civil, se a sociedade civil nos apoiar, mas a sociedade civil só vai apoiar se ela entender que isso lhe diz respeito diretamente. A gente vive hoje um paradigma tecnológico absolutamente excludente, não leva em conta questões de gênero, não leva em conta questões de geração, questão de raça, etnia e etc. E aí a minha angústia é qual é o nosso papel enquanto comunicadores e comunicadoras. Como é que a gente pode estreitar o laço entre quem está na ponta do microfone e quem está lá acompanhando, pensando e discutindo políticas sobre essa questão da convergência tecnológica, sobre a questão da radiodifusão digital. Isso, para mim, é um grande desafio. A pergunta, espero que tenha sido rápida. A resposta, acho que a gente já vai demorar um pouco. Sergio? Adelante, 30 segundos. Sergio, onde está Sergio? Adelante. Bom, vou ser breve, até porque teve algumas falas, inclusive da Denise e do Pedro, que batem com aquilo que eu penso. Alguns podem achar que eu sou pessimista, eu me acho realista. Eu acho que nós estamos pulando um capítulo da história, porque, assim, em 16 anos da Lei nº 9.612, nós não conseguimos sequer mudar a antena de 0 dB para 2 dB ou 3 dB, muito menos trocar o transmissor. Será que isso, senhor André, sou um fã condicional até pelo trabalho que a EBC faz, mas não será isso uma grande cortina de fumaça para a gente esquecer essa cobrança de estar sempre fazendo movimentos, buscando soluções para a nossa legislação? E aí nós vamos, qual é o custo da TV digital se nós não conseguimos sequer baratear um transmissor que nós temos que comprar da Montel? Eu lhe pergunto, será que nós não estamos pulando um capítulo da história ou será que isso não seria uma grande cortina de fumaça? Obrigado, Denis, obrigado, Sergio. Com isso, cerramos as intervenções de cá. Então, temos... Bom, Andrés, foi muito demandado, mas vamos dar 30 segundos, hein? Ok. Bem, vou tentar sintetizar. Essa discussão sobre tecnologia e inclusão social não andam separadas. Se andassem separadas, nós não teríamos a concentração que temos no Brasil hegemônica de uma estação que tem 75% da verba publicitária que forma opinião pública. Então, não dá... Apesar de ter 30% de audiência. Então, essa discussão não pode viver separada. Essa é a primeira questão. Segunda questão. Nós temos que discutir, e isso é um arco tão amplo, que faz com que a sociedade tenha que ter, e merece ter, discussões periódicas, seja no Congresso Nacional, seja através da própria televisão pública, seja através da rádio pública, seja através de seminários, de associações e de instituições organizadas na sociedade civil, para que a gente possa saber em que pé a tecnologia pode servir a esta inclusão. Esse é o problema fundamental. Quando eu falei da primavera de árabe, acho que você pegou muito bem, eu quis dizer, não idealizem essa nomenclatura porque ela teve um interesse. E, apesar de muitas pessoas, ingenuamente ou até ideologicamente, terem trabalhado no sentido da democratização dos seus países contra as tiranias seculares nos países árabes, inclusive contra os costumes, como você diz, de gênero, com as relações de idade, este uso feito pelos databases, pelos tráficos que estão nos nós, nos Estados Unidos, em Miami, em St. Louis, patrocinados pelo ICANN, não tem esse mesmo objetivo e são aqueles que pegam os dados e manipulam os dados nos cartões de crédito para conhecimento do perfil de consumo de cada pessoa. É isso que eu quis dizer. Eu não quis minimizar absolutamente a luta pela liberdade dos países árabes em relação às tiranias. Muito pelo contrário. Mas é o uso de essas tecnologias, se não nós, não abraçarmos essa discussão tecnologia versus inclusão social. Quanto a... Não sei se eu pude responder muito curto o tempo, teríamos que conversar muito mais sobre isso. Você perguntou muito mais coisa do que eu respondi, mas eu não posso tentar sintetizar. Só para poder responder e ser fiel ao tempo que o nosso mediador está nos pedindo. A questão fundamental da tecnologia e a questão do passo que você disse que nós estamos pulando, não é, na verdade, a discussão que tem que ser feita e isso é um ponto crítico da tecnologia, mas crítico de nós mesmos. Como o Braulio falou, vários projetos entraram nessa casa, um deles produzido por mim e por o presidente Lula. Foi o último. Que juntou os grupos de trabalho de rádio difusão comunitária. Foram dois. que participaram todos os agentes. E somado à proposta da deputada do PT, que é Maria do Carbo, que hoje é prefeita, não sei se ainda é prefeita, não era mais, não foi reeleita, mas foi prefeita de Betim, que era um projeto substitutivo do projeto do Paulo Borhausen, que não queria avançar absolutamente nada na rádio comunitária. Nós apresentamos esse projeto que era uma soma disso tudo. Incluímos algumas coisas de discussão que eram fundamentais, como a ponte entre o rádio tradicional e o rádio comunitário, para não fazer o rádio comunitário ficar fora da família do rádio, que é um erro no meu ponto de vista. O rádio comunitário não está fora da família, ele é parte da família do rádio, ele usa os mesmos atributos, só ele tem características diferentes. Então, você tem razão, temos que discutir a legislação. Agora, quando chega a discussão da legislação, por razões, em N razões, nós não conseguimos a consciência como o Braulio falou. E aí, nós não temos a chance de pegar a sociedade civil e pôr esses problemas a uso da sociedade civil para a discussão. Pessoal, vamos arregaçar as mangas, isso que eu pedi, vamos ter apoio da sociedade para discutir. Esse projeto está aqui nessa casa, não só esse, como outros, não é só esse, se quiserem juntar essa discussão, que façam. Mas vamos, não é dar um salto acima, é discutir e assumir as responsabilidades que nós temos como integrantes e integrantes da discussão da cidadania do país. Graças, graças. Graças, Andrés, graças, Braulio, graças, Martim, e graças, Maria Pia Mata. Graças por suas boas intervenções, também graças a vocês por essas muito boas perguntas e comentários. Eu quisiera pedir um bom aplauso de cierre. lhe parece? E agora, passo o microfone a Denis. Adelante. Ah, Tais, perdão. Aí, bueno, assim se diz em salvadoreio, que vou fazer? Ok, muito bom. 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 Meu nome é Luiz Maurício. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Você está com o seu cartão aí, Martela? Porque aqui o Arthur precisar te ligar, tá? Para você ir. Tá. Pia? Pia? Bem, pessoal, vamos tentar garantir o nosso horário aqui no plenário. Agradecendo muitíssimo a performance do nosso companheiro Oscar, de El Salvador, que me entregou essa mesa exatamente aos 30 minutos, mas agora o pessoal levanta para esticar as pernas, conversar, ir ao banheiro, fumar um cigarrinho. A minha querida Alce já está ali com a carteira na mão. Enquanto isso, eu vou dando alguns informes, ok? É o seguinte, o primeiro deles é um convite a vocês que estão aqui. Vocês sabem que os comunicadores comunitários gostam de confraternizar, ainda mais quando a América Latina se encontra. E por isso nós sairemos daqui e iremos para um restaurante, um café chamado Balaio, que é um lugar bastante alternativo aqui em Brasília, que recebe muitos artistas locais. E além disso, a dona do Balaio, a Juliana, é uma rádio difusora livre. Ela faz rádio livre. E nós escolhemos esse lugar porque é um lugar muito especial, hoje. Saindo daqui, vamos ao Balaio, como vocês estão convidados pela Marque, para tomar um trago conosco e brindar a liberdade de expressão. Feito esse convite, queria também dizer, pedir ajuda ao Pedro, que distribuísse esses dois CDs para vocês, que estão ali na frente. Sim, claro. Esses CDs são o seguinte, a Associação de Rádios Públicas do Brasil, o Arpub, como disse o Braulio, realiza festivais. E esse é um CD de músicas dos festivais de vários estados brasileiros. E como os festivales nacionais têm as etapas... Está difícil. É que o pessoal está... O André está tendo um secto ali, ele vai levando meia dúzia. André, distribui seu cartão para o povo voltar. Ah, porque senão vai ficar difícil. Bom, então vamos tentando. Carlitos, não tumultuem, por favor. Bem, o CD da Arpub está à disposição. E nós temos aqui em Brasília uma emissora, que é a Rádio Nacional FM, que faz parte, obviamente, desse festival. Então, a Nacional FM realiza o seu festival e participa, então, dessa etapa nacional. Bom, é um presente para quem está aqui. Eu queria lembrar, quero lembrar, que daqui a pouco, às 18 horas, 18h30, nós teremos o lançamento do Programa Internacional de Legislação e Direito à Comunicação da Marque. É um momento histórico e muito importante para nós. E é isso que nós vamos comemorar depois, no balaio, depois que nós saímos daqui. Bom, dito isso, eu já vou compor a mesa, porque eu sou a chefe que o Oscar se referia. Então, eles vão recompor. É só eu compor a mesa que aí o povo vai sentando, quem está fumando lá fora vai voltando, porque nós temos realmente que adiantar. Bom, às 18h30, então, nós teremos a leitura da Declaração de Brasília sobre o Direito de Comunicar. Nós contaremos de novo com a Pia Mata, nesse encerramento tão importante, que é a nossa presidenta, e também é o Carlos Aparício, que é vice-presidente da Associação Mundial de Rádios Comunitárias América Latina e Caribe, que já chegou, já se encontra aqui conosco, teve um problema no voo, mas ele participa desse encerramento. E teremos também a presença do senador Randolfo Rodrigues, que representa, então, o Congresso Nacional. Nesse encerramento, a deputada Luísa Lundina estava na abertura, o senador Randolfo Rodrigues estará nesse encerramento. E agora eu gostaria de convidar para... Eu vou recolher aqui os meus papéis de cinco minutos, que estão espalhados. Pedro, eu queria pedir, por favor, para que o pessoal da Copa possa recolher os copos e... Já está ali. Ah, não, esse aqui que tem o número. Desculpa. Eu preciso que venham recolher esse... Pronto. Então, vamos lá. Vamos agora conversar sobre a sociedade civil e a pluralidade da mídia. É o nosso último painel, e para ele eu gostaria de convidar Damien Lorette, assessor do programa de legislação da Marca América Latina e Caribe. Perla Wilson, que é da Rádio Terra do Chile e representante da Associação Mundial de Rádios Comunitárias da Marca América Latina e Caribe. Franklin Ruices, não sei se é assim que se pronuncia o seu sobrenome, do Comitê Executivo da Marca e da África do Sul. Franklin. Lavínia Mó, da Aliança Mundial para a Comunicação Cristã, UAC. Bem, o tema é a sociedade civil e a pluralidade da mídia e cada convidado nosso terá em torno de 15 minutos para fazer a sua apresentação. Em seguida, na administração do tempo, nós vamos ver quantas inscrições poderemos abrir. Eu gostaria... Bom, essa mesa aqui eu achei linda. Somos maioria. Finalmente. Bem, então eu vou intercalar as participações. Eu vou começar então com a nossa parceira, a Lavínia Mó, da Aliança Mundial para a Comunicação Cristã. Lavínia, por favor. Boa tarde. Eu vou falar em inglês. Eu me desculpe por isso, mas você não entenderá meu português, então eu acho que é melhor. Eu gostaria de agradecer a Amarq por a oportunidade de estar aqui. É um privilégio e um prazer para saber mais sobre o que está acontecendo no Brasil com a comunidade de comunidade e comunidade de comunidade. Eu acho que eu gostaria de começar com a comunidade de comunidade de comunidade. Eu vou falar um pouco mais sobre o que está acontecendo no Brasil. que eu trabalho para, é uma organização internacional que promove a comunicação como basicamente humanidade, essencial para pessoas dignidades. E nós trabalhamos com pessoas que são deniados o direito de comunicação porque de status, ou gênero, ou identidade. E nós advocamos full acesso a informação e comunicação, e promove open e diversa media, e nós trabalhamos com membros de 125 países, e nós trabalhamos com pessoas de todos os países, e não. Então, comunicação, é rooted em criar comuns comuns, que builds comuns, que shapes comuns, que enhances participação, promotes freedom, demands accountability, builds connectedness, e can affirm justice, e challenge injustice. We take a rights-based approach to communication, and I want to explain a little bit how we see communication rights. And that's what I mean by going back to basics. We see communication rights as those rights that enable all people everywhere to express themselves, both individually and collectively, and that's important, the collectively, by all means of communication, so that they can improve their lives. Communication rights are vital to full participation in society, and are therefore, in our estimation, universal, belonging to every woman and every man and every child. These rights encompass freedom of expression, freedom to seek, receive, and impart information, and knowledge. These are the classic freedom of expression rights that have been recognized in international law. But they also add to these freedoms, both for individuals and communities. They work with concepts of accessibility, participation, cultural diversity. They include the democratization of the media, protection of traditional means of communication, linguistic rights, cultural rights, and the right to enjoy the fruits of human creativity. So these are all questions of inclusion and mutual respect and dignity. These are all central to building strong democracies, good governance, promoting the rule of law, and sustainable development. Communication rights claim spaces and resources in the public sphere for everyone to be able to engage in transparent, informed, and democratic debate. And we see, of course, that community media is a vital part of communication rights. The life of a community is enriched by open, honest, transparent dialogue about decisions and events affecting the lives of its members. This, of course, applies equally to communities of interest, to geographic communities, small scale and large, whether it's village or a nation or the community of nations. So community media, and particularly community radio, can enhance relationships and build connectedness within a community. Communities are strengthened by media that is run by and for its members that enable genuine participation in politics, in social and cultural questions relating to the common good. So community media is very important. You all know that. And it's very clear that public policies and regulation and laws, such as have been discussed here in the last two days, that impede the establishment and the viability of community media, are incompatible with communication rights. And it's the responsibility of civil society to work towards changing them. But how do we do that? This is the question. And I'd like to speak a little bit about the challenge of making communication rights a more broadly based aspiration, because I think that's one of the keys to making the kinds of changes that you're looking for, and also the kinds of changes that are needed in many other areas of communication rights. So I would like to argue that obtaining regulatory frameworks and policies and legislation for community media could be seen as part of a broader effort to advance communication rights. And we've seen in recent years, especially in Latin America, but not only in Latin America, an expanding public debate about democratic communication, communication rights, community media, community radio. And we've even seen some public policy and legislative and even constitutional advances. And now I'm thinking about the inclusion of the right to communicate in the constitution of Bolivia, notably a few years ago when they reconstituted the country. So we've seen advances towards an environment that is more conducive to democratic communication and media pluralism and the expansion in general of communication rights. It's becoming more part of the public agenda in some countries, at least. And there are many places where I think it will become even stronger on the public agenda. But this has been led primarily by organizations whose primary concern is either some aspect of communication rights or, more broadly, human rights. I would like to suggest that the potential for progressive change in the field of democratic communication and communication rights and indeed community radio will only be fully realized when democratic communication and communication rights becomes a broadly based social concern, a more broadly based social concern. Of course, we know that the new and not so new now audio visual law in Argentina is a very good example of this. It was made possible because of a broad social base, a broad movement that included far more than just organizations whose primary concern was some aspect of communication. It included organizations that included organizations that were involved in other kinds of social movements and it was a common cause. We haven't seen in so many other places that kind of movement that has been able to convert democratic communication and communication rights into a broad social aspiration. And that's what we need. We need a broad social base for efforts to reform and for efforts for initiatives related to recognizing and expanding communication rights. Instead, we see many demands and advocacy efforts that are isolated and dispersed. So this is the central challenge, I think, is how to bring in more actors into our advocacy efforts to change regulation and laws. And I think we can see that there are very many good arguments that we can make that would bring in more social movements into the fight for democratic communication. And whether it's questions about community radio, whether it's the right to information, whether we're talking about freedom of expression on the Internet, net neutrality and many other areas of concern, we have first of all to reach out and try to rearticulate all of the different groups that are working in these different areas and support each other. But we also need to reach out to those organizations and social movements where communication is not their primary concern at all. They have other concerns, but they can easily, I think, be made to see how having more communication rights in their own societies will help them to be able to advance their own agenda. And I'd like to give two brief examples. I see I have only about four minutes left. I'd like to give two brief examples of something that WAC, the World Association for Christian Communication is doing in that regard. One is that it's in Bolivia, it's working with some local partners that are linked to an indigenous community, the Aymara community of Bolivia, with an organization that has a radio station that's Radio Atiputi, and another organization with the Catholic University of Bolivia that's done a lot of work with people with disabilities. To see how to work with those populations, to see how they can use communication rights to achieve other social rights and entitlements. And they are involved in a two year long project that is enabling those populations to learn about what are communication rights, how can they take their own communication rights into their own control, use communication in order to achieve advances in housing, in health care and education and employment entitlements and rights for those communities. And as part of that, we are working on developing what we're calling the communication rights index, which is the kind of contextualized measuring tool that is going to be looking at the broad range of communication rights concerns, including media plurality, including community media, but also many other aspects of communication rights. And we hope that if we can develop such a tool that it can be used in other places to help build understanding and coalitions that will strengthen the movement for communication rights and regulatory frameworks that are democratic. Another project that we're working on right now is with ALAI, the Agencia Latinoamericana de Informacion. And what they're trying to do is look at initiatives that have relating to democratic communication and communication rights that have come from organizations representing social sectors, excluded social sectors, and from organizations with those sectors that have not got communication as their main concern. And we're hoping to learn to gather experiences, to synthesize them, to make them more widely known and to learn from that to see how we can bring together those two different sectors, those of us that are concerned directly with communication democratization and other social sectors to see how we can strengthen each other for greater advocacy. And we hope there will be some lessons there that can help the movement for democratic communication and communication rights. And I think that's my time, isn't it? So that's where I'll leave it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Lavinia. Thank you, Lavinia. I'd like to... I'd like... I'd like to... I'd like to reforce two points, no máximo, for the talk about Lavinha. There's a lot of people that were out there and came out during... She started... She started... She started... A abordagem que a UAC traz a respeito do direito à comunicação Compreende que o direito à comunicação Ou os direitos que garantem a comunicação São aqueles que permitem que todo mundo possa se expressar Tanto como indivíduo e principalmente como coletivo E que isso é muito importante O coletivo é muito importante E que essa expressão se dê em todos os meios E não em alguns meios Há que se ter recursos públicos para possibilitar Que o direito à comunicação aconteça E o direito à comunicação é um ponto central Na construção de democracias fortes Existem desafios que transformam o direito à comunicação Numa aspiração maior E um desses desafios é um marco regulatório Que garanta o direito à comunicação E que é preciso Isso é um recado também Grande para a situação brasileira É preciso trazer mais atores Mais movimentos sociais Para tentar mudar o marco regulatório E garantir o direito à comunicação Por meio de um marco regulatório Melhor e mais democrático Agradeço então mais uma vez a Lavina Gostaria nessa alternância de gênero Passar a palavra para o nosso companheiro da Amarque Afro-Sul Franklin Que está aqui à minha esquerda Com um cafezinho Thank you, Madam Che I think first First, thank you, Madam Che I think firstly Allow me to first Thank AMARC International As well as AMARC Brazil And Latin America For this opportunity And I also want to introduce myself As a community radio activist From South Africa I've been in the sector For about 17 years And I have seen I have seen the movement Drone in South Africa And also the role of civil society And let me jump into that As there is our topic for today When I look at At the development Of the community radio sector And the role that civil society has played I need to be honest And confess the following firstly That in the South African context There is a growing divide Between the ideals of community radio And the agenda of civil society Which is a concern If you look at At the principles Of community broadcasting So that is not good As it renders the sector Vulnerable To commercialisation And I think In the South African case We are fighting this trend I think secondly I must also note That there is also A growing divide Between rural and urban stations Based This divide is definitely Based on Access to support Or the lack of access To support That rural stations Are experiencing As well as capacity The access to markets I will explain this And also Technological barriers Such as low bandwidth To rural Based community radio stations So all of these barriers Also contribute To this growing divide Within the community radio sector Between rural And urban based stations Let me go back Into the history Very short history In South Africa It's barely 20 years Since we have New democratic dispensation And going back Two decades Towards the 90s Or mid 80s Late 80s There's been an explosion Of civil society associations And organisations Joining their respective Skills and resources To seize A very unique opportunity In the history Of our country These Civil society organisations At the time Saw The opportunity Presented With the rumours Going around That there might be A change in political thinking Pertaining to the rural The ruling party At the time What the civil society organisations Did is they organised Themselves Into a group And they formed A campaign They called The open media campaign Campaign for open media As well as The campaign For independent broadcasting So the campaign So the campaign for open media And campaign for independent broadcasting Became the banner Under which These civil society organisations Could organise themselves And it was a very positive move From civil society Because at the time We did not have a strong Community radio Or community broadcasting sector At the time It was state broadcasting And having a clear vision Was important And the role that civil society Played at that stage Was very critical As it assisted With developing A very clear vision Of what A free broadcasting sector Would look like In the South African context This one voice I want to just read to you A quote And this is The acting chairperson Of the Save the press Committee Which was Which were one of those Civil society organisations That formed themselves Under the banner Of the campaign For independent broadcasting And campaign For open media And his words Were But What is new Is that we are Trying to give Form To give form And substance To a campaign To make the public More aware Of what they are Being deprived of And the government More aware Of the Illegitimacy Of its actions In keeping Information From the public We intend To keep The campaign Operating At a pitch That will make This government Realise That the flow Of news Information And opinion And it's Is Is Inalienable Inalienable And it Is a human Right That need to be Enjoyed By South Africans It is Also He concludes It is also Wrong That the Current Government Is depriving The public Of this Very important Human right And I think The campaign Going Closing the Quote there The campaign For open media Became a Vanguard In the fight Of civil Society To ensure The ideals Of a democratic Society The campaign For open Media Identified the Media and Broadcasting Specifically as Critical areas And prepared Position papers Through very Strategic conferences And dialogue That would aid In the process Of educating The public And political Negotiations At the time The campaign Read The times Perfectly And understood That it was Critical to Subscribe to a Multifaceted Advocacy and Lobby strategy A strategy That would see This movement Consult broadly Within and At times Even determining The broad Agenda of Political Discussion But most Critically It was Aware It ensured Its independence Of political And commercial Influence I think It's Needless to Say that This campaign Went well There were A lot of Successes And one Of those Successes If I have To mention A few Was the Fact that The independent Broadcast Authority The IBA Was formed In 1993 The independent Broadcast Act Was promulgated In 1993 Opening the Door for a Three tier Broadcasting System And all of These were Agenda points And topics That was Brought to The negotiation Table At the time By the Civil society Formations And they Influenced That process Are very Strategically So And so We are Grateful Today That we Have a Three tier Broadcasting System That we Have broadcasting That is Democratic Although there Are new Challenges And let me Then go To oppose The democratic South Africa So since The formation Of the IBA There was Clear direction Concerning the Broadcast policy In South Africa But the Effects of Centuries of Inequality Was difficult To manage So the Time now Called for A new Dispensation A new Focus for Civil society Organizations Prioritizing Public rights Education Around Public participation And public Interest Imperators Several new Civil society Associations And organizations Were formed To spearhead This very Important task So organizations Such as the Freedom of Expressing Institute In South Africa The National Community Radio Forum For South Africa And Save Our SABC Campaign Then was Formed Quite a few Other organizations Was formed As well And the Objective of These organizations Was now To engage In public Education To engage In capacity Building Of these Newly formed Community Radio Radio stations And so Civil society Organizations Again came Together to Challenge any Misinterpretation Of the new Regime Concerning the Right to Communicate So these Associations And organizations Engage Policies And legislations In order to Ensure that Public interest Is honoured And that the Guarantee of Of an Independent And free Broadcasting Sector Remains So on Several Occasions These Organizations Again would Engage Parliament And the Various Structures Of Government And society In their Efforts To ensure Compliance To Internationally Accepted Principles On Democracy And Communications Rights So civil Society Organizations Had several Successes Again One Of These Successes Again If I Have To Highlight One Of The Points Raised By The Chairperson Earlier Around The Resources And access To Public Funds So one Of These Successes Because of Civil Society Engagement Advocacy And lobby Campaigns Was the Formation Of The Media Development And Diversity Agency In South Africa And So as As the MDDA Act Was Promulgated It Then Opened The Door For Community Media To Have Access To Public Funds And Also Have Access To Commercial Contributions Through Levies That This Act Required So I Think Again The Success There Is Very Clear And Is Because Of The Support Of Civil Society Organizations That The Community Media Sector In South Africa Can Be Thankful To Have Access To Such Funding At This Stage So Through Civil Society Advocacy And Lobby There Was Also Recently A Policy Review Being Announced By The Department Of Communications And This Policy Review Was A Long Time Lobby Of The Civil Society Organizations To Get Government To Look At The Impact Of Convergence And Digital Migration On Development And The Unintended Consequences That This Might Have On The Development Of The Community Broadcasting And Community Media Sector In South Africa So The Lessons Learned Conclude So The Lessons Learned I Would Say Would Be One That Civil Society Movement Should Be Dynamic In Its Nature Ready To Seize The Movement I Mean Ready To Seize The Moment In The Case Of South Africa There Was Opportunity Presented By The Current Political Environment And Civil Society Was Ready To Seize That Opportunity Civil Society Number Two Should Society Organizations Should Develop A Sustainability Strategy In The Case Of South Africa Most Of Those Civil Society Organizations Close Down As They Reach These Successes Because At That Stage The Funding Moved On To Different Areas So Whether This Is Good Or Bad I Think There Should Be A Sustainability Strategy For Civil Society And Media Organizations That Collaborate There Should Be Collaborations Between Civil Society Organizations From Diverse Sleers In Order To Support Ideals Of Freedom Of Expression Media Plurism Etc And Then Lastly Is The Community Radio Networks And In The Case Of South Africa There Is Community Radio Network And These Networks Should Look At Local Standards For Capacity Building Sustainability And The Impact Of Convergence On The Development Of The Sector Local Of The Sector I Think I Conclude There I Don't Have My Presentation On The Board So I Am Going To Give You A Few Websites That You Can Go To My Presentation Was Informed By These Information On These Websites It's www.fxi.org.za And Then Another One Would Be www.support Public Broadcasting .co.za And Then ncrf.org.za Thank You Thank Thank Franklin Franklin Do Comitê Executivo Da Mark Da Africa Do Sul E Vou Passar Então Agora A Palavra Para Nossa Querida Terla Wilson Que É Da Radio Terra Do Chile E Também É Vice Presidenta Da Rede De Mulheres Da Amar América Latina Caribe Muchas Gracias Thais Quero Agradecer Nos Todos Este Momento Que Ha Sido De Gran Aprendizaje Nos Cuesta Mucho Reunirnos Nos Cuesta Logísticamente Nos Cuesta Monetariamente E Creo Que Ha sido Un Momento De Un Efectivo Intercambio Que Lo Hemos Aprovechado Muy Bien En Lo Personal Aprendido De Mis Compañeras Y Compañeros Un Kilo De Conocimiento Que Espero Transferir A Mi Organización Radio Tierra Y Por Certo A Red Mujeres De América Latina Caribe La Lucha Por Más Libertad Y Más Derechos En El Campo De Las Comunicaciones Y De Los Medios Es Quizás Una De Las Batallas Más Difíciles De Este Tiempo Porque El Poder Mediático Se Ha Complejizado Y Se Ha Fundido Con Los Grandes Conglomerados Monopólicos De La Banca Y De Otros Sectores Económicos También Porque El Poder Político No Siempre O La mayoría De Las Veces No Quiere Enfrentar Este Poder Mediático Transnacionalizado Con Acciones Efectivas Que Frenen A Los Monopolios Y Que Garanticen Derechos A La Ciudadanía En Chile Por Ejemplo Muchos De Nuestros Aliados Nuestros Compañeros Algunos De Ellos Sostienen Que El Campo De Las Comunicaciones Y De Los Medios Va A Ser El Último En Caer El Último Sector Del Neoliberalismo En Caer En Ceder A Una Distribución Justa De Recursos Que Son Públicos En Mi País El Movimiento Estudiantil Que Durante Los Últimos Años Ha Marcado La Agenda Política Reivindicando La Educación Como Un Derecho En Las Calles Con Cientos De Miles En Las Calles Nos Ha Interpelado Como Sociedad Con Un Relato Generoso Solidario Donde Sostiene Que La Educación Sin Lucro Y Gratuita Es Un Combate Que Les Toca A Ellos Y A La Sociedad Hoy Para Impulsar Cambios Que Van A Ser En Beneficio De Futuras Generaciones De Sus Nietos De Sus Hijos Con Suerte Asimismo La Cuestión De Las Comunicaciones Y De Los Medios Su Rol En La Conformación De Subjetividades E Imaginarios Es También Una Lucha O Un Combate De Larga Duración Y Hay Que Prepararse Para Eso Donde Se Juega Una Disputa De Fondo Sobre Las Cuestiones Que Están En Juego En Torno A La Democracia La Libertad La Participación La Diversidad En Nuestra Sociedad En Esta Disputa Los Movimientos De Radios Comunitarias Las Redes De Asociaciones Por La Libertad De Deben Articular Sus Agendas Por Los Movimientos Sociales Con La Sociedad Civil Organizada E Impulsar Este Derecho Que Es Un Derecho De Doble Vía Cuyo Uno De Sus Polos En La Ciudadanía En Ejercicio De Este Derecho Esta Es Una Orientación En Mi Opinión Principal De Nuestro Trabajo Como Radios Comunitarias Por Lo Robusto De Este Movimiento Por La Experiencia Acumulada Durante Treinta Años De Pelea Por Acceso A Comunicaciones Es Este Uno De Las Palancas Principales En Mi Opinión Robustecer La Vinculación Con Sus Comunidades Con Las Asociaciones Con Los Movimientos Sociales Como Decía Mi Compañera Que Me Antecedió En Virtud De Transmitir La Posibilidad De Que A Través Del Ejercicio Del Derecho A La Comunicación Se Ejerzan Otros Derechos El Derecho Al Agua El Derecho A La Vivienda El Derecho A La Salud A Educación Es Por Esto Que Creo Que De Esa Manera Vamos A Poder Conseguir Las Transformaciones Que Permitan Construir Una Sociedad Donde Se Respeten Y Se Emprían Las Libertades Y Los Derechos En Este Proceso Son Fundamentales Las Voces Y Actorías De Las Mujeres De Los Jóvenes De Los Pueblos Originarios De Las Comunidades Más Afectadas Por Proyectos Energéticos De Extracción De Extractivistas En La Minería Las Comunidades Más Pobres Las Comunidades Alejadas Excluidas Territorialmente Todos Sectores Que Han Sido Hasta Ahora Excluidos De Las Comunicaciones Y De Los Medios Pero Que Son Imprescindibles Para Contener Los Diálogos Sociales Los Lobby Como Hablaba Franklin Y También Para Impulsar Decididamente Las Luchas Cuando Correspondan Que Dificultades Entonces Debemos Sortear Para Construir Estas Articulaciones Yo Creo Que Esa 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 En Mi Opinión Primero Conseguir La Voluntad Política De Distintos Actores Superar La Fragmentación De La Sociedad Civil Superar También Su Debilitamiento Desde el Punto De Vista Institucional Muchas Veces Tanto De Las Asociaciones Como De Las Redes Vivimos Un Momento Difícil Para Los Que No Somos Del Primer Mundo Y También Para El Primer Mundo Vivimos Un Momento De Crisis Un Momento En Que La Cooperación Internacional Retrocede Retrocede Por Situaciones Económicas Por Situaciones De Sus Propias Agendas Y Esto Sin Duda A Los Movimientos Sociales De América Latina Los Ha Debilitado En África También Se Ha Puesto Conjuegos Su Sostenibilidad Si Eso Es Lo Cierto Entonces Que Hay El Ejercicio De Imaginación De Construcción Colectiva Para Sostener Estos Proyectos Que Son Proyectos Políticos Por Abrir La Posibilidad De Ejercicio De Derecho De La Comunicación De Las Amplias Mayorías Creo También Que Una Cuestión Fundamental También Fundamental En Esta Para Contestar Esta Pregunta De Que Dificultades Sortear Para Construir Articulaciones De La Propia Sociedad Civil Es Que Como Movimiento De Radios Comunitarias Y De La Libertad De Expresión Debiéramos También Tener Un Papel Muy Importante Para La Formación De Plataformas Amplias De Medios Y De Radios Televisiones Medios Digitales Por El Derecho A La Comunicación Esto Como Primer Anillo Ahí Siguiendo Un poco La Experiencia Que Exitosa Con Logros Con Éxitos Que Tuvieron Los Compañeros En Uruguay Y En Argentina Esto Para Para Elevar Este Reclamo Esta Demanda Y Poder Ser Capaces También De Completar Propuestas En Post De Democratizar Los Medios En El Marco Que Se Conversaba En El Panel Anterior De Grandes Desafíos Que Nos Impone La Convergencia Digital Un Otro Punto Que Me Parece Relevante Es Apropiarse Y También Intercambiar Las Mejores Experiencias Y Prácticas Políticas De Los Movimientos Sociales Que Han Logrado Avance Hablo Del Movimiento De Mujeres Del Movimiento Indígena De Los Movimientos Ecologistas Para Poder Instalar La Agenda Por El Derecho A La Comunicación Con Movimiento Indígena Compartimos Cuestiones Que Son Fundamentales La Reivindicación De Derechos Colectivos Nos Comprometemos Es Un Actor Político Que Ha Energido Con Muchas Fuerzas En El Último Tiempo Y Con Quienes Queremos Y Debemos También Impregnarnos Con Sus Demandas Sus Demandas De Soberanía Sus Demandas De Autodeterminación Sus Demandas Y Su Pelea Por El Rescate La Revitalización De Sus Lenguas Maternas Como Un Derecho Fundamental También A Estresarse Y A Tener Palabra Pública Por Parte De Nuestros Pueblos Originarios Por Último Quiero Plantear Que Los Desafíos En El Plano Del Derecho A Comunicación Son Muy Amplios La Disputa Está Abierta Como Movimiento De Radios Comunitarias Por El Derecho A Comunicación Queremos Estar En Esa Disputa Debemos Estar En Esa Disputa Por Un Espacio Público Que Se Abre Con La Convergencia Y Que Queremos También Interpelar A Los Estados A Regular Para Frenar La Concentración Monopólica De Ese Espacio Que Es Público Llamarlos A Ponerse Finalmente Al Servicio De La Ciudadanía Para Garantizar Sus Derechos É só Muito Agradecer Obrigada Estherla Antes de Passar a Palavra Para Nosso Último Expositor Damian Gostaria De Registrar E ao Mesmo Tempo Agradecer A Presença Da Doutora Salete Valesan Secretaria Nacional Da Secretaria Nacional De Promoção E Defesa Dos Direitos Humanos Muito Obrigada Nós Fizemos O Convite A Ministra Maria do Rosário Para Estar Nessa Mesa Infelizmente Ela Não Pode Estar Presente Mas A Doutora Salete Muito Gentilmente Aceitou Nosso Convite Está Representando A Secretaria Que Aqui No Brasil Tem Status De Ministério Merecidamente Muito Obrigada Pela Presença Também Gostaria De A Presença E A A A A A A A A A Rádios Agradeço Inclusive Os Companheiros De Outros Países Que Também Representam Suas Rádios Aqui Hoje A Rádio Guará FM A Rádio Serra FM Rádio Heriópolis Rádio Valente FM Universitária Rádio Metropolitana Rádio Nativa Rádio Clube FM Associação Cloutinense A Rádio Convida A Rádio Comunidade A Rádio Tupanci Obrigada Por Vocês Estarem Aqui A Rádio Muda De Campinas Rádio Livre Obrigada Por Vocês Terem Vindo Bom Então Agora Nós Vamos Convidar A Os Palestrantes Que Se Posicionem Daquele Lado Para Assistirmos A Apresentação Você Precisa Que Eu Retire Saco Sim Como No Vamos 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 Boas tardes. O consegui, me quedo solo no panel. Les vou pedir desculpas, pero quero fazer três ou quatro aclaraciones previas. A primeira, habitualmente me toca falar da Lei de Medios de Argentina. Agradezco, não seja o caso, que me seja invitado para isso. Vou tratar de contar uma série de hechos de participação social, de participação cidadana e de uma épica, eu diria, difícil de repetir, na Argentina, vinculada à Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual. Não tanto me havia referido a seu texto como a seus origens. A segunda, desculpa, é que eu fiz uma exposição muito mais larga. Há 60 fotos que quero compartilhar com vocês de meu arquivo personal. Não são as melhores fotos, são as que encontrei. A segunda, razão por a qual eu vou contar uma história que começa em 2004, para nós, depois de 25 anos, ou, em realidade, um pouco menos, de que muitos projetos de lei de radiodifusão não prosperaram. Em agosto de 2004, se faz a apresentação pública de o que se chamou os 21 pontos por a radiodifusão da democracia, que foram postulados por um conjunto de entidades acadêmicas. Nós estamos todas as universidades públicas do Conurbano Bonaerense e da Provincia de Córdoba e Tucumã e Mendoza. Há radios comunitárias, nas duas, em esos momentos, uma, depois, as duas entidades de radios comunitárias da Argentina. representantes sindicales de los trabajadores de los medios de comunicación de las duas centrales sindicales de la Argentina. Radios libres, que eram pequenas radios comerciales, radios universitárias e organismos de direitos humanos. Não me ouviu a nadie, né Martins? Martins andava nessa travesura com nós. Esse conjunto de entidades nunca se havia acercado de modo recíproca, ah, perdão, havia cooperativas de serviços públicos também. Nunca nos havíamos juntado para um planteo concreto. Em Argentina algumas coisas estavam mudando. Creíamos que era oportuno começar a pedir para cambiar uma das rémoras de la dictadura, que era a lei de radiodifusão, e que, ademais, havia sido empeorada na época do neoliberalismo de Menem. Então, o 27 de agosto, que é o dia da radiodifusão na Argentina, apresentamos em sociedade os 21 pontos, cujo logo é o que vocês têm na pantalla. De que iban os 21 pontos? Era um esqueleto de propostas, de coisas que não podiam faltar na implementação, mas no no diseño de uma nova lei de radiodifusão, que tinha, tan importantes como seus próprios pontos, os fundamentos. E os fundamentos são todas estas coisas que nós viemos ouvindo desde a dia da manhã, desde lá de antes. Que coisas são aquelas que vertebram o direito à comunicação, com algumas questões de coyuntura que tinham que ver com a realidade argentina. Juntamos algo assim como umas 6 mil firmas de personalidades e entidades, muitos dos que estão aqui sentados são firmantes, e aderentes dos 21 pontos, e a apresentação dos 21 pontos se fez ainda mais massiva em um teórico aberto da matéria de políticas de comunicação da Faculdade de Ciencias Sociales da Universidade de Buenos Aires, na Cátedra do Professor Mastrini, que se fez por a rede de radios comunitárias da Argentina e a rede de radios públicas. Os 21 pontos se apoian, ademais, em algo poucas vezes trabalhado, que é a declaração de princípios da Comissão Interamericana de Libertadores de Expresão, cujo princípio 12 diz o que nós decíamos sempre como uma bandera quase diria de partido, mas de coração, que é que os monopolos e os oligopolios restringem a democracia porque afectam o direito à informação e a liberdade de expressão e os mecanismos de adjudicação de licenças para espectro devem ser realizados de modo transparente e democrático que assegure a igualdade de acesso e reconociendo todas as igualdades de condições, incluidas as de gênero. Sobre esse marco armamos os famosos 21 pontos. Que passou? Entre o 2004 e o 2008 passou pouco, na realidade, em termos de aquilo que nós podemos podemos dizer que nos favorecen. Em 2004, em um marco de marcada, perdão, a redundância, de forte polarização política, um noticiero cubriu uma marcha na Plaza de Mayo de um modo xenófobo, discriminatório e despectivo e em um contexto de muita falta de pluralismo entre medios privados e públicos em que se chamou a crise com as patronais agropecuárias. A Faculdade de Ciências Sociales fez um chamado público, eu naquela época era vice-decaína da Faculdade, por su consejo directivo, requirindo de los medios da actuação com maior pluralismo, o cese do uso de contenidos xenófobos e discriminatórios, coisa que na Argentina preexistía, por suposto, e a Comisión de Naciones Unidas contra toda forma de discriminação, racismo e xenofobia havia advertido ao Estado argentino no 2004 a gravedade da situação e no 2006 o Instituto Nacional contra a Discriminação, a xenofobia e o racismo promove um Plan Nacional contra a Discriminação. Allí adentro havia um ponto que marcaba a necessidade de ter um observatório da situação de discriminação na radio e televisão e a declaração da Faculdade propus ver que dizia respecto a os contenidos que estavam havendo esse observatório. O que ocorreu depois é que ao dia seguinte isto saliu no diário, que na declaração da Faculdade saliu no diário era raro e tomou conhecimento de isto a Presidenta da Nación e o Gabinete. Eu estava no Uruguai en esos momentos invitado por a Marco Uruguai me chamou o decano e me disse quando volves o sábado? Olvídate, veni mañana temos que ir a presidencia explicar o que fizemos o outro dia. Esa é a foto onde tudo começa. En esa reunião um dos companheiros que não se ve que é Gustavo Agulla diz que na Argentina é imperioso cambiar a lei de radiodifusão e a presidenta tras dialogar com o seu gabinete anuncia pasamos pasamos anuncia para que me creia que estive anuncia o inicio da discussão de uma nova lei de radiodifusão pasamos na semana na semana a presidenta se reúne com a coalizão por uma radiodifusão democrática e diz que os 21 pontos vão ser a coluna vertebral do armado do futuro projeto de lei e a partir de aí semanas tras semanas foi recebendo todos os actores da vida da radiodifusão incluindo empresários as centrales sindicales o mundo do cinema até que o projeto se prepara não é mágico e o 19 de março do ano seguinte no ano no teatro argentino da Plata se presenta o que se deu a chamar a proposta de projeto de lei por que proposta de projeto de lei por que se invitou a realização de foros públicos para discutir o borrador do projeto de lei que para que nos entendamos tinha se for um pastel dois capas uma era o texto em si mesmo da lei a segunda capa eram notas de direito comparado ao pie de cada artículo relevante da lei era a segunda lei na história argentina com notas de direito comparado a primeira era o código civil isso é uma foto que ilustra o acto no qual se apresentou a proposta de projeto e nesses 36 foros que se fizeram nas universidades públicas cada pessoa tinha o direito de tomar a palavra 7 minutos deixar um escrito deixar uma nota por correio electrónico ou se le tomaban notas participaram mais de mil pessoas e se levantaram 800 propostas que terminaram sendo o modo no qual a sociedade civil devolve o que pensa o projeto de lei e aí o projeto começou a ter três capas como depois vou mostrar ao texto e as notas de direito comparado se le agregaron o nome das pessoas e entidades que tomaram parte da discussão do projeto e foram incluídas nas modificações propostas todas estas fotos que vamos vendo são as ilustraciones dos foros das 36 universidades ou que tiveram como sede as 36 universidades encontraram mais de uma cara conhecida e não só a minha porque me ven aqui mas de vários companheiros da AMARC que han tomado participação no projeto uma mais até aí entre março e o 27 de agosto do 2009 se recogieron as modificações e se fez finalmente o texto do projeto o projeto se apresentou o 27 de agosto em público e foi acompanhado passamos a outra e foi acompanhado por uma movilização de 25 mil pessoas para acompanhar uma lei de radiodifusão e cuesta creerlo desde a Casa de Gobierno até o Congresso como um modo simbólico de dizer que acompanhavam o projeto mas reconheceu outra história que é que anos antes se havia apresentado um projeto de lei que perdeu um capítulo em as 13 quadras que vão desde a Casa de Gobierno até o Parlamento que era o capítulo do controle de redes toda essa é a marcha da apresentação do projeto até não mais quando se tratou do projeto de lei a oposição se retirou por razões que alegaban como violação ao reglamento se estudia os projetos presentados incluso por a oposição em ordem do dia que trataram essa tarde em diputados estavam seis projetos apresentados o do oficialismo e cinco mais com o qual não havia a criterio de muitos de nós nenhuma falta reglamentária se aprova o projeto tras, ademais, fazer-se audiências públicas na Câmara de Diputados antes de que o projeto fosse tratado por o Senado houve um pedido de medida cautelar do Grupo Clarín contra o Congresso da Nación para que se le ordenara ao Senado que não discutira o que nós chamamos técnicamente a media sanção isso é pouco conhecido mas tem que ver com os modos nos quais os grupos corporativos mediáticos se llevan diria com a democracia em termos generales na Argentina no Senado entre o 9 e 10 de outubro de 2009 se aprova o texto do projeto como venia de diputados vamos um pouco para trás para adelante e na noite entre o 9 e 10 de outubro havia mais de 40 mil pessoas paradas na porta do Senado esta é a coluna das universidades e isto ilustra a espera que está aí dos meses depois de sancionada a lei quando começava a tomar vigencia por os próprios plazos que a lei se dava se apresentam dois diputados e pedem a suspensão da lei na província de Mendoza e na província de Salta reclamando faltas reglamentárias a justicia les faz lugar nas medidas cautelares e a lei quedou completamente suspendida salvo a parte que já havia tomado a ejecução a Constituição das autoridades por exemplo e algumas outras coisas mais o qual implicou que durante 8 meses estuviera suspendida a aplicación da lei a Argentina tinha nesse caso um vazio reglamentário bastante relevante e a Corte Suprema quando toma o assunto diz que na história da jurisprudência argentina não havia habido nenhum antecedente que permitiera que a justicia resolviera a suspensão entera de uma lei com um alegato de circunstâncias como esse e fulmina de nulidade não de revocação mas de nulidade as suspensões que havia tenido a lei mas isso motivou que enquanto se tratava o caso na Corte hubo outra por isso vocês encontram os carteles que dizem sim a lei hubo outra movilização de 55 mil pessoas desde o Congresso ao Palacio dos Tribunais para solicitar a aplicação da lei por parte da própria justicia que a tinha suspendida claro eu lhes conto 25 mil é difícil 55 mil para pedir a aplicação de uma lei parece um delirio mas o grado de coesão social que havia na esos momentos para reclamar por a aplicação da lei da democracia tinha poucos precedentes em uma matéria como esta a última parecida havia sido a lei ou as marchas por a lei de educação e o salário e a lei de financiamento para os salários docentes uma mais outra mais e outra mais aí isto é uma foto por chamar de algum modo é um recorte da lei se vocês veem há uma parte de texto sobre a direita há uma raya com um meio renglão um quarto renglão aí abaixo aparecem as notas de direito comparado e mais abaixo de isso aparece o nome das organizações de fato a definição de radio comunitária que tem a lei coincide com a definição de AMARC e seus 14 principios de legislación de radiodifusão comunitária um par de detalhes mais um dos temas mais complexos que tem a lei é o que se chama o procedimento de adecuação o procedimento de adecuação que plantea a lei e que em realidade o toma o decreto reglamentário se apoia sobre a declaração de indicadores de UNESCO que é o documento do PIDC de março de 2008 onde señala que quando a situação de liberdade de expressão se vê comprometida por os altos niveis de concentração os Estados têm quatro reglas para tomar primeiro é rechazar pedidos de licença de quem já tem outros segundo é rechazar pedidos de fusão de quem já tem mais de uma licença terceiro para trás terceiro é exigir medidas de desinversão em inversões mediáticas existentes da cita textual depois de três anos de repetirla a aprendi quarto é tomar sanciones ou adoptar sanciones em casos de incumplimentos reticentes de modo tal que a lei hoje rige é plenamente aplicável o único conflito de aplicabilidade que quedava tinha que ver com a vigencia da medida cautelar para aplicar esse artículo de desinversão ou de adecuação melhor dito do grupo Clarín que é a famosa fecha do 7 de diciembre que mais de um haverá ouvido e o que segue é uma estrutura da lei na qual se han mudado as autoridades de aplicação se propõe o direito à comunicação como razão de ser da actividade dos prestadores dos serviços de radiodifusão se contemplam as três franjas de prestadores públicos comunitários e comerciales não em tercios senão em três franjas porque senão o nfm o estado tendría que ter sobre os 50 canais utilizáveis 17 e não é assim e no hf com múltiple não sei 25 com o qual o que é uma reserva de uma frecuencia por área de cobertura para o estado nacional o mesmo para as províncias das universidades das universidades e os pobres originários que estão reconocidas como preços públicos e não como entidades privadas todo o resto do espectro se concursa e em cada chamado concurso tem que prever um tercio de reserva para as entidades sem fins de lucro tem também para ir atajando algumas das perguntas possíveis sobre o que se falou mais temprano tem também um fundo de um 10% do gravamen que recauda a autoridade pública por a utilização do espectro radioeléctrico sobre a facturação dos medios que são algo assim como 130 milhões de dólares anuales para projetos especiales que involucran emisoras comunitárias e de povos originários e de frontera para desenvolver projetos especiales que tenham que ver com capacitação ou salto tecnológico há um capítulo sobre medios públicos por certo não do todo cumplido mas ninguém disse que isso ia ser simples são processos de concentração que se foram dando as instrumentações sempre traem problemas sobre todo quando não é uma lei de radios comunitárias mas que é uma lei general de serviços de comunicação audiovisual serviços de comunicação audiovisual no sentido de que a directiva europeia rescata de que não seja levado por delante por as reglas de telecomunicaciones e o encuadre da Organização Mundial do Comercio vale dizer de liberalização de produtos e serviços educativos e culturales temos uma boa lei temos uma boa lei há muitas medidas tomadas falta muito mas é um exemplo bastante exitoso da convergência de algo que mencionava eu acho que Perla mais temprano voluntad política um bom projeto e uma sociedade mobilizada e articulada em base a suas organizações sociais suas representações sindicales seus medios de comunicação cercanos e os trabalhadores dos medios de comunicação e da academia muito obrigada obrigado 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 nós tivemos então a participação dos nossos quatro convidados nessa exposição a respeito da sociedade civil e a pluralidade da mídia então e nós vamos Pedro por favor acende a luz aqui pra gente obrigada nós vamos ter uma pequena alteração na programação antes de nós socializarmos a palavra eu já peço pra aquelas pessoas que queiram se inscrever nós vamos ter no máximo nessa rodada cinco inscrições pra garantirmos o tempo mas eu gostaria de de pedir que a gente chegue pra cá um pouco essa última cadeira pra convidar o senador Randolfo Rodrigues que está com uma agenda apertada ele precisa tomar um voo mas antes ele gostaria de participar conosco dessa mesa fazer uma uma saudação ao nosso evento então eu convido o senador pelo partido socialista liberdade o pessoal do Amapá senador Randolfo Rodrigues por favor pra se fazer presente senador por favor caríssima Thaís senhores e senhoras membros dessa mesa senhoras e senhoras dos países latino-americanos participantes desse encontro venham aqui de passagem e peço desculpa por vir de passagem a agenda estávamos ainda hoje foi a conclusão foi o início da conclusão de uma comissão parlamentar de inquérito da qual fazemos parte aqui e as necessidades da agenda parlamentar e do deslocamento agora para outra cidade em virtude da agenda parlamentar me impõe o pouco tempo que tenho que teria aqui com vocês mas não poderia deixar de passar aqui participar desse encontro promovido pela Marque para fazer primeiramente dois registros o primeiro deles é que é a nossa concepção de que o direito à comunicação é um direito humano fundamental não pode ser monopólio de grandes redes de televisão de grandes grupos jornalísticos não pode ser um monopólio de grandes meios de comunicação que se apoderam da comunicação como se fosse um instrumento seu e não um instrumento da sociedade a comunicação é um direito humano de todos cidadãos é um direito de toda sociedade por isso ao que pese no Brasil termos avançado em legislação e nas lutas das rádios comunitárias temos compreensão que ainda temos muito que ir avançar e ainda temos muito que conquistar não existe sociedade democrática se não existir controle social dos meios de comunicação a existência de meios de comunicação meios de comunicação não é monopólio de grupos privados e em especial de grandes grupos de grandes econômicos grupos privados meios de comunicação e a existência de meios de comunicação é um direito de toda a sociedade de toda a sociedade brasileira de toda a sociedade latino-americana de toda a sociedade mundial por isso eu quero saudar as iniciativas em especial da AMARC o país me passava os princípios a cartilha de princípios para o marco regulatório democrático sobre rádio TV e TV comunitária e os princípios da AMARC para a democratização dos meios de comunicação a AMARC nesses quase 30 anos de existência tem dado uma contribuição fundamental para essa concepção para a concepção de que não existe sociedade democrática em que os meios de comunicação são controlados por grupos econômicos sociedade democrática é quando os meios de comunicação são controlados pela sociedade e não por oligopólios por grupos econômicos que utilizam a informação como instrumento de poder seu vivemos e padecemos concretamente isso vivemos e padecemos uma sociedade que cria uma história uma ideologia como se ela fosse a verdade absoluta passa a ser condenado falar algumas palavras nessa sociedade controlada por alguns grupos por alguns poucos grupos econômicos que monopolizam a informação questionar o mercado pecado total questionar as verdades estabelecidas por eles pecado total portanto concretamente uma sociedade com controle de meios de comunicação por grupos privados não é uma sociedade democrática dito isso temos muito que avançar aqui na América Latina na verdadeira radicalização da democratização dos meios de comunicação quero me colocar à disposição da Marque e à disposição Thais sabe disso há décadas que nós nos conhecemos desculpa revelar a idade né mas há décadas que nós nos conhecemos é essa palavra mesmo Thais sabe disso da nossa da identidade deste mandato parlamentar desde outros novembros outros outubros com esse compromisso de construção de uma sociedade democrática e com a convicção que não existe sociedade democrática enquanto a comunicação não for democratizada parabéns pelo seminário parabéns pelo encontro parabéns para a Marque longa vida a esta luta e a realização deste sonho e que só é possível de sonhar porque ele não é sonhado sozinho ele é sonhado conjuntamente o sonho da democratização dos meios de comunicação no Brasil na América Latina no mundo obrigada senador Randolph de longa data apoiando as rádios comunitárias conheci Randolph no Amapá quando ele era então secretário de juventude do Amapá e foi responsável como secretário de juventude que era pelo apoio às rádios comunitárias ao estímulo e a formação das rádios comunitárias em especial a rádio comunitária Novo Tempo de Macapá e agora o senador atua tem um papel importante na comissão parlamentar de inquérito sobre o ECAD e nós temos conversado muito sobre as taxações absurdas e desiguais que acontecem quando o ECAD multa as rádios comunitárias taxam as rádios comunitárias como se fossem rádios com fins de lucro como se fossem rádios privadas comerciais muitas vezes em 6 mil reais em 10 mil reais e nós sabemos que as rádios comunitárias não tem possibilidade alguma de fazer esse pagamento e questiona inclusive a capacidade do ECAD de fazer um repasse correto aos artistas brasileiros nós sabemos também que as rádios comunitárias apoiam os artistas locais os artistas regionais e por isso atuam por meio de uma outra lógica que não a da indústria fonográfica então em breve receberemos boas notícias imagino que sim do relatório o senador Randolph é o relator dessa CPI nós devemos receber boas notícias a respeito dela bom eu gostaria então de franquear a palavra agora que faltam 5 minutos para as 6 nós temos que finalizar em torno de 6 e meia para as pessoas que quiserem fazer as inscrições eu acho que eu conheço a grande maioria se quiserem levantar a mão já passa a palavra imediatamente temos alguma inscrição as pessoas estão bem cansadas o dia foi muito intenso Rose Rose está parecendo uma mapute com essa trança e seu chale a Rose é nossa associada do Ilê Mulher uma organização de mulheres que presta um serviço social fantástico trabalha com população de rua lá em Porto Alegre e ela também é uma das fundadoras da rádio Tupanci de Arroia do Sal a minha pergunta é mais uma curiosidade na realidade eu queria saber como é que foi o envolvimento com o Damien como foi o envolvimento das mulheres na construção dessa nova lei da Argentina mais alguma mais alguma contesta é uma primeiro que nada Muito obrigado a todos os intérpretes. Um pouco de demagogia. O Movimento de Mujeres teve um papel muito importante. Há vários artículos que foram modificados à proposta do Movimento de Mujeres, em particular da rede PAR, que é uma rede de periodistas que trabalha em temas de gênero. E há um... Há um fato significativo no debate vinculado ao tema. Uma das coisas que planteou o Movimento de Mujeres, que quedou posto na lei, era incorporar uma frase dentro dos objetivos da lei que recogía um dos artículos da Convenção de Belém do PARA, que é a Convenção contra toda forma de maltrato e de discriminação da mulher. E o Convenção das Unidas é bastante parecido, respecto a que os estados devem tomar reglas que tindam a eliminar a presença de contenidos estigmatizantes da imagem da mulher. Expertos em liberdade de expressão, que fizeram bajo reserva, mientras armamos as revisões do projeto, assim que não posso dar o nome, mas eram vários, sosteniam que a proteção da imagem da mulher em os medios de comunicação, para não ser estigmatizados, não é um dos fins legítimos previstos por a Convenção americana de Dereços Humanos a hora de imponer sanciones. A regla da Convenção é que somente se ponen sanciones respecto de quem afecta certos fins legítimos previstos no artículo 13. E a discussão aí era que acontece quando há dois convenios internacionais que se solapan, que podem resultar, inclusive, contradictorios. E a regla do direito internacional dos direitos humanos é que se deve utilizar, para resolver o caso, o texto que seja mais favorable aos direitos prevalentes das vítimas. O caso é que aqui, em tema de informações sobre niños, ou mensagens estigmatizantes respecto da mulher, ou da figura da mulher, como textualmente dizem, da imagem da mulher, como diz textualmente da Convenção, no vou lendo para, é quem é a vítima. Se a mulher é estigmatizada em termos de gênero, ou, para ponerlo de algum modo caricaturesco, é o anunciante publicitario que utiliza a imagem da mulher em forma estigmatizante. Que se protege mais? A liberdade de expressão? Ou se protege mais o direito a não estigmatização? E aí há uma crise não resuelta, porque segundo o convenio que se quiera utilizar, a resposta vai ser distinta. Do mesmo modo passa com a informação vinculada a niños e casos de delitos. Se aplica a Convenção de Dereitos Humanos, no artículo 13, não há possibilidade alguma de prohibição previa ou censura. Se aplica a Convenção de Dereitos dos Ninhos, sim há restrição previa. E aí, de volta, o que corresponde é, jurídicamente falando, dirimir quem é a vítima no caso concreto. Mas para responder a pergunta, sim, foi bem importante. Graças, Damian. Realmente, esse é um tema polêmico. Eu estava aqui falando com o Perla que no Brasil temos uma discussão se a liberdade de expressão é um bem absoluto. E se esse é um caso, por exemplo, que há que se relativizar esse bem absoluto. Há teóricos no Brasil, como o Eugênio Butti, por exemplo, que defende francamente que a liberdade de expressão é um bem absoluto. E aí há casos que nós temos que... Claro. É uma provocação. Graças pela provocação. A verdade é um debate fascinante. Eu não creio que seja um direito absoluto. Sim, creio que seja um direito prevalente na medida em que seja exercido a boa fé. Por quê? Porque na regla que nos ensinam na escola é que o direito chega até onde começa o direito do outro, e aí há um limite. A jurisprudência do sistema interamericano seguro e o europeu maiormente, em materia de liberdade de expressão, consideram que se pode afetar o direito do outro, a honra, a intimidade, se há um interesse público que o justifica. E isso é realizado a boa fé. Então, há muitos casos de jurisprudência, inclusive brasileiros, em Chile, em alguns países europeos, com o que se chama a doctrina do reportagem neutral, por exemplo, ou a ausência do que os americanos chamam a real malícia ou a notoria despreocupação por a busca da verdade, casos em que se pode afetar o honor de uma pessoa e se essa afetação foi realizada de boa fé, ou se pode invadir a intimidade de uma pessoa, mas se há um interesse público que o justifica, não há tal coisa como um limite prefijado. Então, não creio que seja absoluto, mas me parece que é prevalente na medida em que há um exercício de boa fé. Agora, se pode pensar em um discurso discriminador de boa fé, eu creio que não. Correto. Graças, Damián. Bom, nós começamos tristemente a nos despedir de alguns companheiros e companheiras que precisam ir ao aeroporto e eu gostaria de me despedir na pessoa da Denise Viola, dos companheiros e companheiras que precisam se ausentar agora, Denise Viola, nossa conselheira e da rede de mulheres da Marquia. Até logo. Querida Cecília do Intervozes. Oi. A minha pergunta é para o Damián Lorette também. Queria saber como é que você acha que vai acontecer, o que você acha que vai acontecer no 7D em relação aos meios? Você acha que o governo vai vender os meios do Clarim ou vai esperar resolver a questão de fundo? E também queria saber se você acha que isso vai acontecer também com os outros meios que têm mais veículos do que o que a lei permite, não tantos quanto o Clarim, mas que também tem mais veículos do que o que a lei permite, se vai acontecer o mesmo que vai acontecer com o Clarim. E também queria saber como andam as mobilizações para o 7D, né? Da sociedade, como é que tal... Como andam as mobilizações para o 7D, né? O que é que tem de organizado, o que tem de pensado de mobilizações para essa data? Eu começo por a última. A verdade, acho que não há nada organizado para a noite, o 7 de dezembro. Se fala de uma mobilização para o Dia dos Dereços Humanos, que é o 10. Respecto ao 7 de dezembro em si... Primeiro tem que ver quem se presenta antes, em o que se chama adecuação voluntária. E ver que estándares utiliza o Governo, ou a Autoridade Federal de Serviços de Comunicación Audiovisual, para entender pertinentes as presentações que se hagan antes. E com isso fixar... Para isso fixar o estándar, ou o barra, com a qual se vai analisar aqueles que não se presentam no 7 de dezembro. O que estabelece a reglamentação, o qual não quer dizer que eu este convencido que isso seja o que efetivamente vai acontecer. O que diz a reglamentação é... que uma vez vencido o plazo de adecuação voluntária, que não se apresentam, entra em um processo de constatação de ofício, para dizer que o Estado publica a totalidade das licenças que estão em mãos de quem for. E depois entra em um processo de constatação de ofício, por via do Tribunal de Associações da Nação, e dos colegios profissionais pertinentes. Depois disso se faz uma oferta pública das unidades de negócios que a autoridade entenda são aquelas que se devem desensamblar. Até aí o que diz a reglamentação. O fallo do 22 de maio da Corte Suprema, diz que aqui não há questões nas quais se pode dirimir uma violação da liberdade de expressão, que as reglas do direito comparado em termos de controle de concentração dos meios de comunicação, em nenhuma parte se ha demonstrado que afecta na liberdade de expressão, por lo que, em todo caso, o que há para discutir é uma eventual afectação de direitos patrimoniales, para o qual se deveria fazer um juício distinto que tenha que ver com os daños efectivamente sufridos, se é que se demuestran e se cuantificam. Dito isto, eu adoraria duas coisas, se me permitem. A primeira, se discutia se o grupo Clarín não havia logrado demonstrar que a lei afectava a liberdade de expressão, e já a relatoria de liberdade de expressão da OEA e a relatoria de liberdade de expressão da ONU plantearam que a lei não tinha problemas nesses tópicos, por o qual não era problema de se actuaram bem ou mal em tribunais, senão que se, efetivamente, depois do fallo, seja qual for, tomaram intervenção dos tribunais internacionais, já os fiscais da situação da liberdade de expressão han preopinado, em base ao texto. E a segunda, é que os direitos adquiridos no direito administrativo do direito argentino não implicam o direito a continuidade para sempre de uma situação jurídica determinada. o qual implica que utilizando reglas como eu mencionava da Unesco ou do direito comparado de defesa da competência, em meio de comunicação e em outras actividades econômicas, há exemplos, não diria a parvas, porque não há exemplos a parvas no direito a competência em nada, mas sim há mais de uma docena de casos de efectivas desinversões. desde o caso Standard Oil, que é o primeiro caso de aplicación da Lei Sherman nos Estados Unidos, que é um caso de aplicación incluso retroactiva da lei, ao caso Citizen Publisher, ao caso Associated Press, ao caso Loren, ao caso Centro Europa 7, do Tribunal Europeu dos Derechos Humanos, de hace pouco tempo, respecto a adjudicación de frecuencias a um competidor de Berlusconi em Itália, e há quatro ou cinco casos em diversas industrias, incluída a actividade da televisão por câble na Argentina, eu diria que há precedentes suficientes como para entender que é legal obrigar alguém a retirar-se de certas unidades de negócios. Obrigada, Damiano. Foi bom passar essa agenda porque há no Brasil uma movimentação de delegações que querem ir até Buenos Aires para esse momento histórico e acho que vocês vão encontrar muitos brasileiros pelas ruas de Buenos Aires. Sim, sim. Não... Ah, sim. Bem-vindos. Bem-vindos. Eu sei que está numa grande mobilização, algumas rádios livres, algumas rádios comunitárias. Serão bem-vindos. Sim. Bom, mais alguma inscrição? Claro. A Perla gostaria de fazer uma pergunta e eu já passo para ela. Como não há mais, eu posso perguntar a Damian, não? Sim. Damian, como resolve a Lei de Medios em Argentina o assunto que reivindica os povos originários de direitos territoriales sobre o espectro radioeléctrico? em realidade, não há... não há tal coisa dito assim. Há uma... A ver... A lei reconoce, como recomendam os relatores da liberdade de expressão, como diz a Marc, que tem três estilos ou tipos de acordo com a sua natureza jurídica de prestadores de serviços de radiodifusão sem discriminação alguma de as chamadas pobres, pocas e pequenas, ou que funcionem todas no mesmo canal, ou que tenham pontas de banda, nada mais. Todo esse tipo de coisa na Argentina não existe. É uma plataforma de ponto de partida a onde chegamos. Algunos creem que é uma chegada. Não, não. É o ponto de partida para mudar a comunicação. A lei só não alcança. Dito isto, os prestadores chamados de direitos públicos, que não concursam, senão que têm direito a uma reserva de frequências em todas as modalidades de radio e televisão, como as províncias, que seriam os estados em Brasil, ou como o Estado Nacional, ou as universidades públicas, os povos originários, de acordo com uma regla da Constituição que os considera preexistentes ao Estado argentino, estão reconhecidos como pessoas de direito público. É como se fosse uma provincia ou uma universidade. Têm direito a reserva de frequências de radio ou de tele no âmbito onde estão instalados e reconhecidos. Isto é um giro de dimensiones gigantescas na legislação argentina, porque a legislação que crea o Instituto Nacional de Asuntos Indígenas obriga as comunidades a inscribirse para ter as mesmas condições que uma pessoa jurídica de direito privado. E o que faz a lei é mudar, subretivamente, sem dizer de modo alocado nem a gritos, é mudar a imagem do povo originário constituído com um modelo, chamemos-lhe europeo ou criollo de estilo contractualista na conformação de sua comunidade para reconhecerlo como um sujeito colectivo. Coisa que nem a própria corte interamericana ha feito até agora, nem que a própria convenção americana ha feito, que sim o faz a Comissão Africana dos Pueblos, e sim o faz a Organização Internacional do Trabajo no convenio 169, quando fala dos direitos dos povos originários como sujeto, não como um montão de pessoas plurindividuales acordando que fazer. Mas não há tal coisa como dominio patrimonial do espectro porque não se o dá a nadie a lei, o dominio patrimonial. Parte da premisa do Estado administra. Não diz, como diz a lei uruguaia, que seja patrimônio comum da humanidade, mas não diz que seja dominio público do Estado, o qual é bom em termos do princípio do Estado administra, e não o Estado aduano. Obrigada, Damián. Bom, então, com a última intervenção da Perla, eu gostaria de agradecer a Lavínia, a Perla, a Franklin e a Damián, agradecendo a eles por essa importante explanação. Sempre a Argentina acaba sendo o foco das atenções. O que fazer? E nós vamos, então, convidar, desfazer essa mesa e convidar as próximas pessoas para a mesa de encerramento. Obrigada. para essa mesa, nós já tivemos a presença e agora estamos com a ausência do senador Rodolfo Rodrigues, do pessoal do Amatá. Gostaria de convidar o Carlos Aparício, vice-presidente da Associação Mundial de Rádios Comunitárias para a América Latina e Caribe. Minha querida Pia Mata. Sim, para o encerramento. De novo. Presidenta da Marque Internacional. Bom, está quase. Não, e todo mundo, agora todo mundo vai aprender a falar a Marque. Bom, enquanto chegam, eu gostaria de dizer que é muito simbólico que nós estamos, estejamos essa noite no Plenário 9, que é o plenário exatamente da Comissão de Direitos Humanos e de Minorias. E é nesse plenário que são discutidas as questões relacionadas aos direitos humanos. e é com muita satisfação, mais uma vez, que eu agradeço a todos vocês em nome da Marque Brasil, mas com certeza em nome de todas as pessoas que fazem a Marque que estão aqui hoje. Gostaria de agradecer a Carlos Rivadeneira e agradecendo a ele, agradeço a toda a Marque América Latina e Caribe. Obrigada pela mobilização, por trazer a delegação latino-americana até aqui. Obrigada. Agradecer a Marcelo Solavicens, que vocês não conhecem, mas está dentro da cabina, fazendo a tradução. Muito obrigada. Que pela Marque Internacional contribuiu significativamente para que esse momento acontecesse. E obrigada a dupla dinâmica João Paulo, Pedro, e agora a Nilce, que também se juntou a esse grupo da Marque Brasil. Obrigada, meninos. Vocês são ótimos. A gente agradecer a Helena, que nessa hora está no seu trabalho. Ela trabalha à noite na TV Brasil, que fez uma boa cobertura do evento, esteve aqui várias vezes. Eu vou ter um problema depois para explicar o meu trabalho, o que que eu estava fazendo aqui, porque, enfim, eu apareci em todas as mesas, mas estou na minha folga. Trabalhei todos os feriados para estar aqui hoje. Bom, nós vamos fazer daqui a pouco a leitura da declaração. Talvez eu faça essa leitura primeiro e depois passe a palavra para Carlos e Maria Pia fazer o encerramento e depois estão todos e todas convidadas aí conosco até o balaio para a gente fazer um brinde. A carta está em espanhol. Vocês vão receber, obviamente, traduzida essa carta. Então, se eu tiver alguma dificuldade Pia, certamente me ajudará. Associação Mundial de Rádios Comunitárias Declaração de Brasília. Monopólios são barreira principal para a diversidade e democracia em redes e meios de comunicação na era da convergência. No Brasil, quinta-feira, 22 de novembro de 2012, líderes de rádios comunitárias dos cinco continentes, acadêmicos, ativistas pela liberdade de expressão, representantes de... regionalistas e correspondentes da imprensa, estamos reunidos para debater sobre os desafios que impõem as mudanças tecnológicas para as rádios comunitárias. Ao invés de ampliar como oposição a ampliação das liberdades e direitos a comunicação da cidadania. A experiência em muitos países, em especial Argentina e Uruguai, tem nos mostrado que o campo legislativo é um espaço-chave para avançar nas mudanças que garantem os direitos cidadãos no âmbito das comunicações e dos meios. Construir opinião coletiva e influir é requisito para impulsionar essas transformações. Atendendo a essa situação, atento a essa situação, a Conferência Mundial da Amarck 10 se propôs a formação de um programa global de legislação e direito à comunicação na Rede Mundial de Rádios Comunitárias Amarck, cujo objetivo seja defender e promover o estabelecimento de condições favoráveis para o funcionamento eficaz das rádios comunitárias em nível de políticas, legislações e regulamentos. As mudanças das comunicações estão em marcha e o setor comunitário deve se posicionar num lugar e constituir-se como um referente para que os atuais debates sobre rádio, TV digital e convergência tecnológica se instalem sob a ótica da democracia e do direito à comunicação. vivemos num período de crise global, cujo repertório de respostas desses poderes tem sido, até agora, maior concentração da transnacionalização e verticalização da propriedade. Nas comunicações e nos meios, a banca... La banca ha entrado com força? Sim. O grupo? Ah, sim. Os empresários têm entrado com força e lideram a propriedade na maioria dos países. Este fenômeno tem sido uma realidade no sistema tradicional dos meios, na imprensa escrita, no rádio, na televisão, analógicos, e nos remete com maior possibilidade a uma concentração e ao abuso de posições dominantes no marco da convergência digital com as telecomunicações e as redes informáticas. Hoje, é chave, é estratégico, o lugar das operadoras de telecomunicações e das provedoras de conexão de TV a cabo. Um minuto. Já que é cada vez mais massiva a produção e distribuição dos conteúdos informativos e de entretenimento através das redes de telefonia e dos serviços de internet. Esses setores apresentam altos níveis de concentração e uma tendência crescente à formação de conglomerados transnacionais. Essa realidade exige complexos desafios aos Estados para sua regulação e em distintos níveis. Em particular, a internet depende de uma infraestrutura que é propriedade das telefônicas e de distintos intermediários entre os processos de produção de conteúdos e sua circulação social. Os relatores da liberdade de expressão têm manifestado sua preocupação em relação à necessidade de preservar e garantir os direitos dos usuários à livre expressão, ao acesso à cultura, à privacidade e a não ser discriminado quando usam as redes, quando fazem uso das redes. O cenário das mudanças está aberto e a radiodifusão sonora é um objetivo para a Marque. Tomar posição, influenciar para que a aplicação do princípio do bem público às atuais e emergentes plataformas sobre as quais se produzem e distribuem conteúdos em formato auditivo sejam o fundamento das legislações que asseguram o direito à comunicação e à liberdade de expressão da cidadania. Em especial aos setores que estão, que têm sido excluídos desse campo. às mulheres, os povos originários, os povos tradicionais, às comunidades afastadas, exiladas e aos pobres. Estes são os desafios para o Programa Global de Legislações e Direito à Comunicação que nós estamos apresentando e ao qual é depositado o acumulado de conhecimento, práticas de lutas e defesa dos direitos humanos que têm protagonizado as rádios comunitárias nas Américas, na Ásia, na África e na Europa. Por último, o Programa busca contribuir para o reforço, o fortalecimento de experiências em países onde o contexto de liberdade de expressão é particularmente difícil e há oportunidades para avançar nos processos de democratização e de liberdade de expressão por meio das rádios comunitárias. As manifestações de mal-estar social ante as desigualdades que impõem o modelo do livre mercado tem proliferado em todo o mundo e junto com essas tem crescido também as restrições à liberdade de expressão, a criminalização do protesto, a obstrução do trabalho de jornalistas e ações de censura direta e indireta tem ocorrido em países árabes, na América Latina, nos Estados Unidos e agora na Europa. Portanto, nós aqui reunidos fazemos um chamado à sociedade civil e aos movimentos sociais de todo o mundo, a tomar um lugar na luta pelo direito humano à comunicação e assim fazer possível um sonho de outro mundo com mais liberdades e com mais direitos. Bom, vamos dar publicidade a essa carta nos quatro idiomas oficiais da Marque, português, espanhol, francês e inglês. E para fazer o nosso encerramento, gostaria de passar a palavra agora ao nosso amigo Carlos Alparicio da Marque América Latina e Caribe. Muito obrigado, Thaís. Bom, na terceira ocasião, que temos o privilégio de estar em uma assembleia de Amarque Brasil, é maiormente importante para Amarque, que se deu em Buenos Aires e que nos limitou a possibilidade de chegar desde o início do seminário e que suponemos que esta mañana muito do que pudiéramos haver também conversado com vocês sobre a nossa própria visão e, sobre todo, nossa preocupação também de o que se está jogando no Brasil com a possibilidade de uma lei que reconheça as radios comunitárias. Como dissemos no ano passado em uma reunião do representante nacional e do Conselho Regional de Amarque, assessorados por Damián Loretti, um governo que reconheça as radios comunitárias é um governo que reconheça os direitos humanos. E, por isso mesmo, este planteamento, o qual se está venindo desenvolvendo desde, suponemos, que o que tenha dicho Pia, o que tenha estado também dando conta o resto dos panelistas esta mañana e esta tarde, tendrá que ver com este gran reto que temos para o dia 7 de diciembre em Argentina. Nós, como Amarque América Latina, estuvimos com o senhor Martín Sabatella. Há preocupação, por suposto, para que se conozca isto no mundo, que se sepa que no só se está jogando uma lei de avançada, uma lei de medios e serviços audiovisuais que não só reconoce as radios, mas acota os grandes monopolios e, com isso, uma integralidade de uma legislação que nos poderia dar uma pauta ao resto do continente e, provavelmente, ao resto do mundo. é importante e vemos que isto se ha dado e ha resonado acá e esta terceira campana poderia estar em Brasil. Se em Brasil pudéssemos ter a posibilidade de acercarnos também a algo do que está vivendo Argentina, pudéssemos estar mais cerca do que há muito tempo soñábamos. Por isso é fundamental que o Consejo Regional de Amarca este aqui, o Consejo, perdão, o Comitê Ejecutivo de Amarca Internacional com Emmanuel Pia, com Franklin, com Marcelo, está por lá, estén aqui reunidos. e, bom, mais que nada, estar muito cercano ao processo. Sabemos do tempo que há passado Joao, Arthur, Taís, todos os companheiros de Brasil nesta insistencia, nesta quatro foros, nesta anos de discussão, nesta preocupação, nesta falta de sonho também, por encontrar o sonho de todos nós, que é a democratização dos medios em uma lei autêntica que privilegue as radios comunitárias e também a democratização das comunidades. de todas as instituições. Graças, Carlos. Bom, nossa... nosso jeito de fazer política é uma forma bastante afetiva. Pia, por favor. aí está. Bom, isto não se termina, isto começa. Damián já me acaba de dizer que a declaração faltam algumas coisas ao final. Obvio. Por certo, que há que agregar e que isto comienza, temos muitos desafios por delante, a convergência tecnológica, a nome deste seminário, por certo, é uma das mais importantes. acho que temos que assumir a labor e a tarefa que nos demanda este lugar que temos de activistas da liberdade de expressão e do direito à comunicação, que fazemos radio comunitária, mas que entendemos também que desde a radio devemos produzir essas convergencias com outros formatos e outras possibilidades para que, efectivamente, a sociedade civil, o mundo social organizado e a cidadania tenham, de uma vez por todas, uma palavra que dizer nos processos sociais que se levam adelante em muitos dos países. Obrigado, obrigado a Marc Brasil, obrigado a Marcelo por seu trabalho, a Marc Internacional, aos companheiros que vêm até cá e que... América Latina, por certo, que ha puesto uma pedra fundamental em todo o conhecimento de um programa de legislação e direito à comunicação que ha marcado huella nos movimentos sociais desde um aprendizagem e um conhecimento tão concreto como é a liberdade de expressão e o direito à comunicação nas Américas. Muito obrigada e nos encontraremos logo. Ah, vamos tomar café agora. Obrigada. Obrigada, Pia. Está lançado, portanto, oficialmente o programa global de legislações e direito à comunicação da Marc. Boa sorte a todos e todas nós. Nos encontramos agora no balaio para uma confraternização. Vamos juntos. Um café. Um café. Um café. Um café. Um café. Sim, vamos tomar... Vamos tomar... Bino... Chileno. Ah... Mas, para a Pia, a Pia vai tomar caipirinha, com certeza. Obrigada, gente. Até a próxima. Uns um café. Não é um café. Um café. Um café. Um café. Um café. Aham. Obrigado.